Se você for a pessoa mais inteligente da sala, saia da sala. Cara, você tem que ter pessoas ao seu redor melhores do que você. Então você aprender e continuar aprendendo, né, cara? A gente nunca sabe de tudo. A gente é um eterno aprendiz. É dessa forma que a gente vai continuar evoluindo. Alô, alô, galera! JJ Podcast. Hoje eu tô com uma outra pessoa também que eu gosto pra caramba. Eu tava aqui falando que ela me conquistou através da capacidade de organizar dados e transformar esses dados em melhores tomadas de decisões através do... Ou melhor, através não. Por meio desses dados eu tomo melhores decisões que melhoram o meu negócio. Eu tô aqui com o Rafael Kizu. O famoso Kizu. Kizu, exatamente. O famoso Kizu. O Kizu que foi atleta ou soltava nos braços do Kizu. O que é Karate, Kizu? O que era? Não. Fiz kickboxing por 10 anos. Faixa preta, federada. Agora é mais musculação. Kickboxing é o que dá nas canelas, né, velho? Canela com canela? É my time mesmo, né? Kickboxing é qual? Não, kickboxing tem chute também. Olha eu aqui, cara. Mas não é tanto canela. Pagando pala, não. Mas tem trocação. Tem, não. É trocação. É o boxe e o kick, né? Então vai os dois. Então se o cara vier achar que você é um nerdão assim na rua e ele vai errar... Já foi, viu? Já foi esse nerdão e talvez por isso eu tenha entrado no kickboxing, inclusive. Ah, eu vou olhar esse cara aí. É que vocês estão vendo o Kizu sentado? O Kizu é gigante. Quanto você tem de altura? 1,93. 1,93. Aí é o tamanho dos braços. Vai, troca com ele pra você ver. 92 quilos agora. Pô, você tá no shape, né, meu? Com 10% de gordura. Agora tá... Que isso, Kizu? Agora tá entrando no shape. Tá com tempo, Kizu? É, com tempo não. É todo dia, cara. É ritual, né? É na disciplininha ali, né? Disciplina. Galera, olha só. Vou ler aqui sobre o Kizu, ó. O Kizu, ele é fundador e CMO da M-Labs. Eu sou cliente do Kizu, aliás, né? A plataforma de gestão de mídias sociais no Brasil que tem mais de 200 mil empresas cadastradas, cara. Ele cuida da gestão das mídias sociais inteira de um monte de mídia, um monte de empresa, um monte de agência e a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, hoje o podcast vai ser muito específico nessa área também. Vou aprender muito aqui com o Kizu. publicitário, com MBA em marketing pela HSM, especialista em marketing digital e gestão da inovação pela ESPM, tá? Não é ESPM do lado esporte. É ESPM, ok? Em 2017 foi eleito o melhor profissional de planejamento digital pela Abrad. O que é Abrad, Kizu? É a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. O que ela faz? Tanto as pessoas, né, que são os freelancers, os profissionais, quanto as agências. Quantas agências. As produtoras, consultorias. Até a assessoria de imprensa ali, que hoje em dia é digital, se encaixa. Pô, que top, meu. Aí, ó, em 2020 lançou a segunda edição do livro Best Seller Marketing na Era Digital em coautoria com a renomada Marta Gabriel, que é esse aqui. Aliás, adoro a Marta. Um beijo pra você também. Tô te esperando aqui. Ano passado lançou o livro Inbound Marketing, que é esse aqui. E amei esse livro também. E esse ano lançou Trends do Marketing na Era Digital. Pra falar das tendências, né, todos os anos agora, porque passa muito rápido, né, quando a gente fala de tendência, é muito perecível. É, porque se escrever um livro, imprimir, na hora que rodou, já tá atrasado. Esse livro aí do Marketing na Era Digital foi um livro que a gente explicou as plataformas, os conceitos e estratégias, então ele é menos perecível. Agora, falar de tendência, todo ano muda, né. Então a gente lançou esse livro apenas para Kindle, apenas para a versão digital, e toda a gente vai renovar ele. O Kizu, sabe uma parada que eu gosto em você? Muito. Você me traz dados. Então quem te segue nas mídias sociais, se você não segue, daqui a pouco a gente vai falar sobre como que você segue nas mídias sociais, você traz dados, você traz número, você olha, você analisa, você fala, taxa de engajamento, crescimento, o que acontece nas mídias, o que a galera dos influenciadores estão fazendo, nos outros países, como que eles estão usando, o que foi em 2020, o que foi em 2022. Olha aqui o engajamento no YouTube, engajamento no Instagram, TikTok tá usando, olha só como a galera... Cara, é dado o dia inteiro, e eu gosto. E além do dado o dia todo, ele é esteticamente fácil de entender, sim. Né? De onde que vem essa tua veia de dados, cara? Eu, em primeira instância, sou formado em Exatas. Eu nasci já numa casa, num berço de Exatas. Meu pai já trabalhava com computador, e foi um dos primeiros a implantar o servidor da IBM no Brasil. É mesmo? É, em São José dos Campos, lá na Vibras, depois foi trabalhar na Kodak, etc, Embraer, então já nasci no meio de computadores, né? Aprendi a programar muito cedo. E aí, assim... Quanto anos? Cara, aprendi... Meu irmão tinha aula de Basic, e eu pegava as apostilas dele e aprendi sozinho. Isso, fomos de seis, sete anos de idade. Tá louco! Sério, fui programador muito cedo. E assim foi, né? Então, eu fui muito por esse lado de lógica, de programação. Minha primeira formação foi de processamento de dados, depois fiz engenharia de telecomunicações, não terminei, porque eu já estava trabalhando com programação aqui em São Paulo, ganhando muito mais do que se eu terminasse a faculdade e fosse ser algum profissional em alguma indústria, né? Sim. E eu não terminei. Só que aí, um dia, um belo dia, já como empreendedor, porque muito cedo eu já abri meu próprio negócio, já tinha meu CNPJ para emitir nota, né? Na verdade, não era uma empresa, né? Era um PJ ali para emitir nota. Mas ali, a gente foi convidado para ser braço de tecnologia de uma grande agência de publicidade aqui no Brasil. E eu lembro bem, cara, na época eu trabalhava de terno e gravata, né? Galera de TI. Eu era terno e gravata o dia inteiro. Eu entrei na agência, todo mundo de bermuda e chinela. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Alguém está errado, ou eu, ou essa galera, né? Mas se essa galera está me contratando, eu acho que eles estão ganhando mais do que eu. Vamos entender qual é essa história. E aí eu entendi que eu precisava entender de humanas, que eu precisava entender da experiência do usuário, do cliente. Eu entendi que tecnologia, tudo que eu sabia, era meio, não era o fim. E aí eu fui me formar em publicidade e propaganda, aí eu fiz gestão de inovação, em bem-mart, para unir essas duas coisas e fazer essa sinergia. Então essa minha veia, ela vem muito desse lado analítico, esse lado exato, esse lado lógico. E aí quando eu conseguir misturar isso com humanas, aí saem os posts que eu faço hoje, que eu consigo fazer essas análises, traduzir isso para a galera, principalmente de humanas. Porque a galera de humanas não escolheu ser humanas, né, Joel? Escolheu fugir de exatas, né? Essa é a verdade. Então eu brinco, galera. Me identifico, me identifico. É, então. Me identifico. Deixa comigo que eu vou ajudar todo mundo aqui e tal. Deve ser por isso que eu gosto tanto de você. É. Eu sou um cara que testo as coisas imediatamente, Kizu. Você acha que eu estou fazendo direitinho nas minhas mídias sociais? Com certeza. Você me estuda? Estudo? Não, assim, eu obviamente olho o que a maioria está fazendo. Eu não fico muito tempo consumindo conteúdo ao longo do dia. Tá bom. Mas eu olho, sim, as minhas referências e tal. E você, sem dúvida nenhuma, dá as referências. O que você acha que a marca Joel J está fazendo legal assim, que serve como base? Eu acho que você passa, obviamente, muita clareza e o seu lado humano. Então, assim, as pessoas te seguem por quem você é, não por aquilo que você tem. E eu acho que isso é uma coisa que você deixa muito claro. E funciona isso? Funciona. Funciona. Porque eu vejo muita gente tentando parecer ser e não ser, de fato. O parecer ser é sempre muito vazio, né? Obviamente que parecer ser, em determinados momentos, ele é também importante, né? Mas eu entendo, assim, que essa definição de sucesso é realmente ser quem você é. É você ser reconhecido por aquilo que você é e não por aquilo que você parece ser. Esse, para mim, é o máximo de sucesso. E não parecer ser o que eu. Então, assim, eu acho que você está fazendo isso muito bem para o propósito seu, né? Do seu objetivo de falar de performance, de falar de sucesso, de falar para onde as pessoas devem ir. É isso. Agora, cada perfil tem o seu objetivo. Então, por isso que eu fico analisando. Tem perfil que o objetivo é A, outro perfil é o objetivo B. e cada um vai ter uma forma de conduzir aquilo para que todo mundo, de alguma maneira, chegue naquele mesmo objetivo, né? Então, para mim, você, cara, ser o Joel Jota, né? O Joel Jota. Ele não é só uma marca, né? Você transformou, de fato, quem você é na sua própria marca. Isso é muito importante. E se inscreve no canal, hein? Ah, vamos comentar no canal, galera. Tem um negócio aqui. Quando a pessoa começa a se sentir mal em casa, Kizu, o que é essa dor de cabeça? Ah, coceira. Sabe o que é? Não está inscrita no canal. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, esse mal-estar, é porque clica no botão, se inscreve no canal, curte, e daqui a pouco a gente vai pedir também mais ideias de podcast, de assuntos. Beleza? Ô, Kizu, cara, as mídias sociais me enriqueceram, cara. Eu fiquei rico por causa das mídias sociais. Sim, oportunidade, né? Eu sou muito grato, cara, às mídias sociais. Eu sou grato ao Facebook. Eu sou grato ao Instagram, então não se fala, né? E eu... Eu estou de boa. Eu estou de boa na lagoa com o Instagram. Tem gente que está meio chateado com o Instagram. Ah, mudou o algoritmo. Não pensa? Todo dia. Não é isso? Ah, Instagram volta a ser quem você era. Ah, Instagram... Eu estou de boa na lagoa. Eu me adequo. Se o Instagram vai para um lado, eu vou... Eu sou grato ao Instagram. O Instagram, ele fez eu propagar a minha mensagem. O Facebook fez eu propagar a minha mensagem. O YouTube fez eu propagar a minha mensagem. Eu vou te fazer uma pergunta. Ela é ampla, tá? Mas vamos nela, assim. Tem alguma coisa que você tem percebido que está mudando e a galera tem que se adaptar? E tem uma coisa que não vai mudar? Assim, mediante a todas as mudanças, isso aqui sempre fica. Se a galera não errar nesse óbvio, você tem um fundamento lá do kickboxing. Eu tenho um fundamento da natação. Tem um fundamento das mídias sociais que independente do algoritmo, sempre vai ficar? E tem aquelas coisas que a galera tem que ficar atento porque está mudando? É uma pergunta de conceito essa. Tem, tem. Aquilo que vai ficar é um entendimento muito simples, que é do modelo de negócio que essas plataformas de mídias sociais têm. Qual é o modelo de negócio? Vender anúncio, certo? Como é que eles ganham dinheiro? Vendendo anúncio. Então tá, peraí. Então isso, o cara tem que dominar. Modelos de negócio. Isso não muda. Porque pode perceber, tem alguma plataforma de mídia social que você fala assim, cara, você pagaria para usar o Instagram? A maioria talvez dissesse que sim, mas na prática mesmo não iria pagar. Então assim, todo mundo consome o Instagram de graça, consome o Facebook de graça, YouTube de graça, apesar de ter o YouTube Premium, mas a grande maioria consome de graça. Por quê? Porque o modelo de negócio deles é vender anúncios. Então, quando a gente entende o que o modelo de negócio é vender anúncios, a gente tem que entender que são duas variáveis que fazem com que eles consigam vender anúncios. Primeira variável, número de usuários, eles precisam ter audiência. E segundo, reter esses usuários, senão eles não têm grade de anúncio, certo? Não adianta você ter 125 milhões de usuários, que é o caso do Instagram, apenas uma hora por dia. Você não teria espaço para colocar anúncio ali. Então eles precisam de gente o dia inteiro. Então eles precisam reter o usuário. E tudo que eles não querem é que o cara vá para a rede vizinha. O cara vai para a rede vizinha, que o cara saia, por isso que tem poucos links. Por isso que a legenda não tem link, etc. Só o Stories tem link externo. Mas o fato objetivo é que quando a gente entende, então, que o número de usuários eles têm, não é o problema mais o número de usuários, certo? Quanto que tem hoje a meta de usuários? A meta em si, no mundo inteiro, tem 2.9 bi. O que que é isso? Contando com o WhatsApp. Então ela tem aí quase 50%. É absurdo. É absurdo. Nunca na história teve um produto com tantos usuários. Mas o fato é assim, o TikTok tem 82 milhões de usuários brasileiros, 125 milhões no Instagram. O YouTube, se a gente contar com usuários ativos, dá 120 milhões, mas passa de 130 milhões de usuários brasileiros. Então, assim, a primeira variável todo mundo tem. Milhões de usuários. Milhões de usuários. A segunda variável, que é de retenção, é onde há o jogo agora. O jogo está sendo de retenção. Por isso que a briga entre TikTok e Instagram, né? TikTok criou um modelo que a retenção é absurda, porque é um feed infinito. Você entra lá dentro para passar 5 minutos, se passaram 15, você nem percebeu. Se passaram 20, você nem percebeu. O Instagram começou a ver nos números, né? Puxa, a minha retenção está caindo. Por causa de quê? Porque as pessoas estão passando mais tempo lá. Cria o formato do Reels. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que não muda? Esse modelo não muda. Na hora que a gente entende que o modelo agora tem que ajudar a reter o usuário, se você cria um conteúdo que ajuda a reter o usuário na rede, é o tipo de conteúdo que eles vão adorar viralizar, que eles vão adorar distribuir. Se você criar um conteúdo que não ajuda a reter o usuário, é o tipo de conteúdo que não vai ter alcance, que não vai ter engajamento. Dá uma métrica assim, tipo watching time, por exemplo? Retenção pode ser watch time. Pode ser. Mas o fato objetivo é que os sinais sociais que as pessoas dão, que é assistir, que é dar um like, que é comentar, que é compartilhar, tudo isso é um sinal social para o algoritmo. Tá bom. De que é a retenção, de que as pessoas estão prestando atenção. Mas quando a gente entende, então, que a retenção é o jogo, eu não preciso tentar quebrar o algoritmo, entender das entranhas do algoritmo. Percebe que todo mundo fica nessa neura, né? De tentar entender do hack do algoritmo. É o hack. É só entender sobre retenção. Se você ajudar a reter, você consegue ter mais sucesso nesse jogo. E assim, o que ajuda a reter, né? Vai. Você, por exemplo, cara. Você dá dica, todo o seu conteúdo é mais útil. É tão útil que as pessoas querem compartilhar com os outros. Agora, quando você faz propaganda, você já deve ter testado. Lógico, cai. Despenca. Na hora, despenca. Por quê? Propaganda ajuda a reter. Na verdade, as pessoas esperam até cinco segundos para pular a propaganda, não é mesmo? Sim. No YouTube. Então, a propaganda não ajuda a reter. Isso significa que você não deu a fazer propaganda? Claro que não, porque a propaganda faz parte do nosso sistema de posicionamento, frequência, lembrança de marca e intenção de compra. Só que você deve reservar a sua propaganda para fazer isso através do sistema de mídia. E não para, de alguma maneira, criar ruído no seu feed. Então, deixar o feed o mais limpo possível com conteúdo que realmente seja útil, que tenha valor para as pessoas, que vai transformar alguma coisa, que vai ao encontro daquilo que as pessoas já estão buscando, com as dores dela, com as necessidades dela. Porque isso, na hora que a pessoa vê, ela se identifica com aquilo e aquilo retém. Agora, quando se faz propaganda, não retém. Então, há técnicas, inclusive, de se fazer propaganda sem entregar propaganda, né? Justamente para, obviamente, reter primeiro, para depois você dar ali o cut to action e tal. Então, são formas de se fazer. Então, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Agora, uma coisa que sempre muda são os formatos. Então, vai ser um formato, agora é o formato do vídeo curto, né? Amanhã, talvez, nasça um outro formato. Então, a gente tem que se adaptando a esses formatos, como você bem colocou. Você não liga para esse jogo de se adaptar. Porque faz parte. Faz parte. Faz parte. Isso é cíclico. Isso é cíclico por quê? Porque há um esgotamento no ciclo de vida. E aí, eu vou fazer uma analogia com o ciclo de vida de negócio, de produto e das próprias mídias sociais, porque é a mesma lógica, tá? Tá. Concorda comigo que existe um ciclo de vida de produto? Concordo. Todo produto nasce e aí ele é aceito no mercado ou fit de mercado, né? Puxa, resolvi uma dor, enxergaram o valor. Um grupo de pessoas enxergou o valor naquele produto. Fit de mercado. Aí, você começa a escalar esse negócio. Encontrou, né? O público. Então, você amplia aquele público. Mídia, seja o que for. Aí, você entra num platô de produtividade, que é quando você tá ali vendendo muito. Você escala. Aquilo vira sua vaca leiteira. Só que, inevitavelmente, ele entra num declínio. Por quê? Porque quando você tá em alta, chama a atenção do mercado. E aí, começa a falar a gente. Invariavelmente, nasce concorrente. Nasce outras pessoas tentando fazer igual e mais barato. Fazendo igual e mais alguma coisa, né? E aí, você começa a entrar num declínio, porque há uma briga por preço no final da história. E aí, muitíssimo, você consegue criar inovações tão rapidamente assim. Aí, você tem duas decisões. Criar uma nova curva de valor pra aquele mesmo produto ou morrer. Deixar morrer. Isso pro ciclo de vida de um produto. Isso acontece sempre em todos os produtos. O negócio é a mesma coisa. Porque o negócio, na verdade, é o conjunto dos seus produtos. Então, se você só tem um produto no seu negócio, é o mesmo ciclo para o negócio e para o produto. Por isso que é tão importante, muitas vezes, estrategicamente, você criar um portfólio de produtos. Porque, de repente, um produto está no platô, o outro está nascendo, o outro está morrendo. Mas você já tem isso em mente e você faz esse negócio de girar e girar e a sustentabilidade. Plataforma de mídia social é a mesma coisa. Um dia, o Instagram nasceu, teve o fit, cresceu em torno ao patro de produtividade. Todo mundo passa a usar e criar conteúdo lá. Quando todo mundo passa a usar e criar conteúdo lá, provou o modelo, chama a atenção, nasce concorrente. TikTok. E aí começa a entrar em declínio. Retenção menor, porque as pessoas passam a gastar o seu tempo em outros lugares. Porque ofereceu, de repente, alguma coisa diferente. E ele tem duas opções, lembra? Ou cria uma nova curva de valor, ou morre. Certo. Qual é a nova curva de valor? Um Reels, um Stories, quando foi o caso do Snapchat, né? O Stories não nasceu do nada. Foi a mesma situação. Quando eles entravam em declínio e criavam uma nova curva de valor. Entrou em declínio, cria uma nova curva de valor. E eles vão continuar fazendo isso. Porque, obviamente, eles vão deixar o negócio morrer. Mas quando a gente entende essa lógica, e ela vai se repetir sempre, a gente consegue se planejar. A gente consegue entender que vai acontecer mudanças. E a gente não precisa ficar surpreso que a mudança aconteceu. Não precisa ficar desesperado que a mudança aconteceu. E, na verdade, a gente precisa aproveitar as oportunidades de quando a gente identificar que está numa nova curva de valor e chegar rápido. E por isso que o Instagram aconteceu o que aconteceu. o Instagram e o TikTok, principalmente o TikTok. Acho que é o melhor exemplo, né? Sabendo da curva de valor, quando nasce o TikTok e ele está ali no começo ganhando tração, é o momento que se eu entrar, eu surfo aquela onda do platô de produtividade. Mas eu sei que vai cair. Então eu não posso reclamar que a taxa de engajamento vai cair, que o meu alcance vai cair, porque isso é cíclico. Isso vai acontecer também para o TikTok. Cara, esse vai ser um podcast super técnico, galera. É, desculpa aí. Não, não, mas eu estou amando. Eu estou amando. Porque eu nunca consegui falar tecnicamente no dado com um convidado. Você é o cara especialista dentro da minha cabeça que faz isso. Chuta aí. Sabendo que você sabe quantas contas únicas eu alcanço por mês. Eu tenho 3.1. Agora está com 3.2, mas quando eu estou com 3.1. Baseado nos teus números. Olha, na média, um perfil alcança em torno de 12% a 13% dos seus seguidores. Geralmente perfis maiores, como o seu, tende a ter um alcance relativamente menor do que a média. Mas eu sei que você é um outlier, por causa de engajamento. Então você deve estar alcançando em torno de 20%, 25%. Quando você faz um bom negócio, você consegue alcançar bem mais do que isso organicamente. Eu falo por mim. Todo mundo reclama que o engajamento está caindo, que o alcance está caindo. Mas quando você sabe fazer um conteúdo e saber quem é a sua audiência, qual é a dor, necessidade e desejo, tem post meu que eu alcanço mais gente organicamente do que eu tenho de seguidor. Isso é outlier. Total. A gente consegue fazer isso quase que sempre. E aí eu baixei um dado recentemente, nos últimos 90 dias, a minha conta é com 3.1. Nos últimos 90 dias eu bati 44 milhões de contas únicas. Aí você compilou os últimos 30 dias e o alcance total. É, nos últimos 30 deu 29. É, eu estava falando por post. Uma média de alcance por post. Ah, dá uns 3 e pouco, né? 3 milhões e pouco. Então você está alcançando, de fato, 100% ou mais do número de seguidores que você tem. Justamente que talvez você tenha feito mais reels do que os outros formatos. Eu me adaptei. Então, o que acontece no meu perfil? Eu sou um cara que faço frases, as frases elas têm um alto poder viral e aí eu percebi que o Reels estava entregando mais, então eu coloquei a frase no formato de Reels. Boa. E aí a gente colocou a frase, a gente testou o tempo, a gente verificou que uma frase de 3 linhas, 2.8 segundos, dava uma taxa de retenção de mais ou menos 75%. Você já entendeu a métrica, né? Entendi a métrica. O 70% ou 75% é muito importante. É. E aí a gente olhou lá, fundo branco ou fundo preto. Se o fundo preto, o texto é branco. Se o fundo é preto, o texto é preto. Frase simples, eu não coloco meu nome, JJ. É mais fácil de compartilhar. Ah, mas aí as pessoas deveriam saber que é de você. Ah, tudo bem, não tem problema, eu não me importo muito com isso. E aí a gente tem percebido que os Reels estão entregando em... Qual que tempo a gente bate milhão, assim? Sei lá, duas horas, três horas? Vai entre duas a quatro horas, vai bater milhão. E a gente percebeu que assim, o alcance é muito grande. Mas, mas aí tem uma questão. Como chega em muitas pessoas, Kiso, o motivo que chega também é um motivo que deixa de... O cara começa a me seguir por aquele motivo, mas também me deixaria de seguir por aquele motivo ou seguiria outros perfis por aquele motivo. Então, o meu desafio não é só atrair mais pessoas, mas é manter essa turma. Por isso que eu faço Reels, por exemplo, de cortes, de podcast, faço lives todos os dias, seis horas da manhã, para manter aquela turma engajada. Eu gosto desse... Eu gosto desse jeito de ser do Instagram que me tira da zona de conforto. E eu vou bem. Eu acho que eu lido bem com essas mudanças, né? Eu posso te dizer uma coisa em cima disso, para a gente aproveitar essa sua afirmação. Porque assim, o Reels, ele foi... São quatro algoritmos no Instagram, né? Reels, o Stories, o Feed e o Explorar. O Reels foi pensado... Como assim? São quatro algoritmos. São quatro algoritmos, né? Não existe um único algoritmo. O Reels é um algoritmo que foi pensado e estruturado. Espera aí, você está me dizendo que o Reels tem um algoritmo próprio? Tem, tem. Um jeito próprio? Exatamente. O Reels tem um jeito próprio, o Stories tem um jeito próprio, o Feed tem um jeito próprio. E tem o Explorar, que é aquele alupinha lá, que você vai entrar e vai ter uma outra forma de entrega de conteúdo ali. Mas o que eu quero dizer é que o Reels, ele foi pensado e estruturado para entregar o seu conteúdo para quem ainda não te segue majoritariamente. Por isso que você tem esse alcance. Por isso que você tem esse alcance acima do número de seguidores. Porque ele foi pensado para isso. Anota aí, Malu. Estou anotando? Só que isso é bom para começo de jornada, ou seja, para atrair pessoas que talvez nunca eu tinha ouvido ou visto você. Então você vai atrair pessoas novas, tá? Tá bom. Lá o seu Feed, o seu Feed, principalmente de carrossel ou foto e tal, ele já é um algoritmo que foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Tá bom. Então ali é o momento onde você vai aumentar o número de vezes que você vai aparecer para a mesma pessoa. Então quando você cria Feed, imagem, carrossel, etc., ele vai entregar para quem te segue, vai aumentar a exposição do Joel para as mesmas pessoas ao longo de um tempo. Tá. E o Stories é o tipo de algoritmo que vai entregar o seu conteúdo para quem é mais engajado dentre os seus seguidores. Principalmente nos últimos sete dias. E por isso que invariavelmente, geralmente, os Stories têm um alcance menor do que o Feed. Porque ele vai ainda afunilar um pouco mais para aquelas pessoas que tem mais engajado, que comentou mais, que entrou em contato pelo Direct, ou que tomou ações nos últimos sete dias. O que significa que você tem a condição de aumentar a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa que já te segue. Ou seja, já está mais um pouco para meio de jornada. Uma live é um formato mais longo. Essa live, geralmente, é um formato onde você se conecta com uma pessoa que está mais quente, mais preparada, ou quem já te conhece. E aquela live vai ter uma retenção, porque as pessoas, de fato, estão ali por conta desse... Qual o algoritmo da live? A live, na verdade, eu vou te falar mais do formato, né? Aí eu vou te falar mais com relação ao tamanho do formato. Então, começo de jornada, simples, rápido e curto. Reels. Meio de jornada, a gente está falando de Feed, Stories, frequência. Tá. A live é um formato que você vai passar uma hora, não sei quanto mais ou menos tempo. Uma hora. Uma hora. Então, uma hora é um tempo mais longo. Aham. E, geralmente, quem não te conhece, nunca ouviu falar de você, não vai ficar uma hora. Certo. Então, quem já te conhece, quem está mais quente, vai ficar uma hora. Então, ele é um formato muito mais propício para você utilizar para conversão. Para conversão, para venda, alguma coisa nesse sentido. Por isso que a live shopping funciona muito. E, geralmente, live shopping pega quem já está mais quente. Principalmente quando você se antecipa. E você fala, tal dia vai ter a live e vai ter uma surpresa na live. E aí, você, no começo da live, já dá um gancho para a pessoa ficar até o final da live, porque vai ter alguma surpresa no final. Então, a live é para quem está mais quente. Para você fazer ali, explicar de uma maneira ali, ou fazer um pitch de vendas. Então, a gente tem formatos específicos pensando no longo da jornada. Eu vou te dar um dado de parâmetro que eu acho que é bem legal. Quando você olhar o seu analytics e ver ali quantas pessoas alcancei nos últimos 30 dias. Você fala, puxa, 44 milhões de pessoas. Naturalmente, você tem 3.2. Então, você está alcançando muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece, certo? É uma matemática simples. Então, você vai ver aquela pizza lá. Você vai ver que está tipo 90, 90 e poucos por cento não seguidores. Poucos por cento seguidores. Você está sendo muito bem em falar com quem não te conhece. Você está indo muito bem em se colocar diante de pessoas novas. Mas você não está sendo muito bom em falar com quem já te segue ou com quem já é seu cliente. Isso numa matemática simples, tá? Não podemos considerar que você não está falando com quem te segue, porque dentro dos 44 milhões, caberia muito facilmente os 3 milhões que te seguem ali, né? Mas a própria pizza vai te dar esse número. Vai te dar a proporção. É uma puta sacada aqui. E aí, qual que é o ponto que eu sempre falo assim para a galera? Sabe a história dos 60, 40, 70, 30? Se você olhar aquela pizza e 60% ou 70% for de pessoas que não te seguem, legal você estar sendo consistente e estar sendo efetivo em trazer pessoas novas, o que é sempre muito importante, para continuar crescendo. Crescendo o perfil ou crescendo o número de clientes e negócio. Mas 40% tem que estar falando com quem já te segue. Para o quê? Aumentar a frequência, lembrança de marca e intenção de compra. Porque senão você fala uma vez só, perfeito. Com quem não te segue e isso não é uma frequência suficiente. A gente está errando aí. E aí eu posso te falar, existe uma frequência média ideal para aumentar a lembrança de marca e intenção de compra. Essa era a próxima pergunta. Japonês, você tem quanto cérebro aí dentro, velho? Sabe por que que tem? Eu fui atrás de duas pesquisas para tirar a prova. Por quê? Porque a primeira pesquisa que eu tive acesso foi do Facebook. O Facebook tem um departamento chamado Facebook IQ, que é um departamento de estudos. E eles chegaram a uma conclusão que a frequência 2 por semana, ou se a gente multiplicar semanas por 4 semanas, 4 semanas e meio que dá ao mês, vai dar 8 ou 10 frequências, é o suficiente para você captar 95% da lembrança de marca. Dois por semana? Dois por semana. Mas calma que eu não estou falando de número de posts. As pessoas confundem com isso. É a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Ok. Então, beleza. Aí por que eu fui atrás de outra pesquisa? Porque, obviamente, é uma pesquisa do Facebook. Pode ser enviesada. Tá bom, entendi e tal. Aí eu fui em outra. Achei uma pesquisa da Nielsen. A Nielsen é um puta instituto no mundo e tal. Então, a Nielsen Neuro tem um departamento de neurociência. E eles chegaram a uma conclusão muito semelhante, que uma frequência de 5 a 9 é o suficiente para você ter uma ressonância de marca, o tal do brand lift ou a lembrança de marca, também ali perto dos seus 90, 90 e poucos por cento. Uma coisa é a lembrança de marca, outra coisa é a intenção de compra. Então, a gente pode dividir. Mas lembrança de marca é aquela velha frase. Para você ser lembrado, você tem que aparecer, né? Quem não aparece não é lembrado. Gary V chama isso de... De Jeb. É o Jeb. É o Jeb. O fato é esse, né? Então, é aparecer para as mesmas pessoas 8 a 10 vezes, por exemplo, num período de um mês. Só para a gente desenhar um ciclo aqui, né? Então, puxa, eu fiz um post em um. Vamos supor que você só viva no modo orgânico, de fato, né? Eu fiz um post em um. Das 3.3, 3.2 milhões de pessoas, você, de repente, alcançou lá uma parcela dessa galera. Você não alcançou cem por cento. Você alcançou uma parcela. Que a maioria dos perfis são assim, né? Alcançou ali uma parcelinha. Aí fiz um post 2. Eu não alcanço as mesmas pessoas do post 1. Eu vou alcançar, talvez, uma outra parcela dos meus seguidores. Ok. Aí um post 3. Eventualmente, no post 3, eu alcancei uma pequena parcela do que eu alcancei no post 1, uma outra pequena parcela do post 2 e uma outra parcela que eu não tinha conversado ainda. Se justifica fazer 3. E aí você vai fazendo, fazendo. Vamos chegar no final do período, você vai ver a somatória do número de pessoas alcançadas. Vai dar um número relativamente alto. Só que a frequência vai dar, tipo, 2.3, 2.4. Ou seja, não é nem perto o suficiente dos 9, dos 10, que aumentaria a lembrança de marca. Tá bom. E aí quando perguntar das pessoas, cara, dessas marcas aqui, de quem você se lembra? Talvez elas não vão selecionar você porque a frequência foi baixa. Ela não vai lembrar de você. Então isso quer dizer o quê? Conclui. Isso quer dizer o quê? A gente precisa conversar também mais com quem já é nosso seguidor para aumentar essa frequência, para aumentar a lembrança de marca. É que a galera não sabe, Kizu. Esse negócio que você falou agora, nem eu sabia. Mas muda o jogo. Muda o jogo para resultado. Já mudou o meu. Porque é o seguinte, como eu falei, uma coisa é a lembrança de marca, outra coisa é a intenção de compra. A intenção de compra depende muito da mensagem que você está embutindo em cada post. Então se você só fizer um post de dancinha, você não está elevando a intenção de compra. Você está elevando a lembrança de marca, mas não está elevando a intenção de compra. Então depende muito das mensagens que você faz, o conteúdo que você aplica, a autoridade que você passa nos conteúdos, a ponto de que na hora que a pessoa precisar daquilo que você tem para vender, ela vai lembrar mais de você e já entende aquilo que você tem para vender. O seu posicionamento e a intenção de compra vai junto. Cara, você acabou de colocar dinheiro na conta da galera. É isso aí. Isso muda o jogo. Mas eu vou te dizer uma coisa que a maioria não sabe. Esse conhecimento vem da mídia off. E aí a gente está hoje só na mídia on e nasce a galera da gestão de tráfego e fala muito disso, mas ninguém viveu a mídia off. Os fundamentos da off. Os fundamentos da off, que vêm dos fundamentos do marketing, da publicidade, da propaganda, da neurociência. Porque ninguém estudou, ninguém foi atrás. A galera já foi direto para a ferramental. Já foi legal, faz os testes A, B e vai entendendo ali na raça. Mas quando a gente entende esses fundamentos, a mídia off tem quantas décadas versus a digital. Com certeza. Tem muito aprendizado ali. Lembrança de marca, frequência de marca e intenção de compra. Já peguei. Eu estou errando para quem já me segue. Eu vou te falar por quê. A gente está errando no algoritmo. A gente está fazendo dois posts por dia em formato de Reels. Por isso que você está alcançando muita gente. A gente não está fazendo um post pelo menos por dia em formato carroça e feed. Agora, me diz uma coisa. Sua opinião sobre... Não, essa pergunta está errada. Deixa eu pensar melhor. Imagina que todos os posts têm ótima qualidade. Mas... Não, também está errada a minha pergunta. Eu já estou fazendo a pergunta querendo a resposta, entendeu? Entendi. Eu quero fazer uma pergunta... A gente está enviesando. Eu estou enviesando a minha pergunta. Eu quero fazer uma pergunta limpa. Então, eu vou fazer uma pergunta super limpa. Existe na tua pesquisa o número de publicações no feed? É ótimo? Ou tem um magic number que rompe e o número de stories ótimo? Baseado em dados? É, baseado em dados, tá? Que eu posso te dizer assim. Primeiro que feed tem a ver com a história que eu já contei de frequência. Então, você poderia... Sabendo dessa informação, você poderia, por exemplo, fazer a frequência dois por semana apenas com dois posts na semana. Se você impulsionar esses dois posts através de mídia para as mesmas pessoas. Então, daria. Tá bom. Não precisaria fazer... Entendi. Um monte de conteúdo. Eu poderia fazer dois posts por semana desde que eu fizesse cada um desses posts alcançar as mesmas pessoas para cumprir com essa frequência. Só que cada... 2.4, né? 2 por semana. Não, para repetir, passar quantas vezes na frente da pessoa? 2 por semana, o que no final do mês vai dar 8 ou 10, dependendo da quantidade de semanas. Se o mês tiver 4 pontos... Porque, geralmente, na média do ano, tem 4.5 semanas nos meses. Tá bom. Esse é um cálculo simples. Mas, assim, o fato é esse. Se a gente conseguir impulsionar e a gente aparecer para as mesmas pessoas, eu não precisaria fazer muito conteúdo. Agora, a galera não fica colocando dinheiro em todo o post. Não. Então, para que você possa criar a probabilidade de aparecer nessa frequência, você tem que aumentar o volume de conteúdo no orgânico. Ok? Porque senão você não consegue fazer essa frequência. Aumentar as chances de aparecer para a mesma pessoa. Então, você tem que aumentar a frequência. Então, não tem o número certo, porque você tem que olhar a frequência atual que você está fazendo. Então, se você pegar o número de impressões e dividir pelo número de pessoas alcançadas, você acha a frequência. Então, essa é uma dica legal para a galera. Entra no seu Instagram Analytics agora. Sabe o meu painelzinho lá do Insights? Pois é, agora. Entra aí no painelzinho de Insights. Você vai ter lá pessoas alcançadas. Você vai entrar nisso aí. E lá embaixo vai aparecer impressões. Você vai dividir o número de impressões por pessoas alcançadas nos últimos 30 dias. Seleciona lá em cima 30. Você vai ter a frequência. Se essa frequência for baixa, você tem duas opções. O que é baixo? É menos do que os 8. Ah, faz aí. Ah, não. A gente vai dar mais ou menos. Menos do que 8. Assim, pela Nielsen, de 5 para baixo já é baixo. De 5 para cima, você está aí dentro do que eles entendem que é o ideal para a ressonância de marca. Entendeu? Que isso? Olha lá. Você está um pouquinho só abaixo do Dama Média ali já perto do ideal. Caraca, eu achei que eu estava nadando de braçada. O que significa isso? Você tem duas opções. Ou você aumenta um pouco o volume de conteúdo para feed. Que aí você já entendeu aonde você está, talvez. Já, já peguei. Errando. Ou você vai na mídia e... Compra. Pulsiona para alcançar as pessoas que já te seguem. Com o conteúdo que você já tem. Esse foi o Rafael Kizu no J... Acabou, acabou. Não, acabou. Não, acho que é. Acabou, Kizu. Pelo amor. Isso muda bastante o jogo, cara. É por isso que eu gosto desse cara, velho. O cara vai no detalhe. O que eu tenho que falar agora? Vamos cortar para a turma. O que eles estão achando do podcast? Claro, está incrível. É só... Só para confirmar, né? Sim. Escreve aí, cara. O que você está achando disso aqui? Porque a gente falou aqui uns belos 30 minutos e eu já fiz uma anotação violenta aqui. Coloca aí os seus comentários que você está achando e os principais insights que vocês tiveram. A gente deu um recadinho da Eduz também. Ah, cara, é verdade. É verdade. Deixa eu falar um rapidinho da Eduz aqui, galera. A Eduz, ela é a plataforma hoje que eu hospedo os meus cursos, né? Lembrando, né, turma? Eu cresci, enriqueci, escalei através das mídias sociais. Minhas mídias sociais me trouxeram muita notoriedade e foi possível através das mídias sociais. E oferecer os meus programas, minhas soluções de treinamento. E por onde que eu faço isso? Eu faço pela Eduz. Por que que eu faço pela Eduz? Eu gosto da galera, eu gosto do produto, eu gosto do jeito que eles me tratam e sempre me trataram e sobre a causa da empresa. Então eu trouxe aqui, assim, até eu escrevi aqui cinco coisas do porquê que eu acredito que você tem que estar na Eduz, tá? Olha só aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui pra você. Cinco motivos que eu acho que você tem que estar na Eduz. Bom, primeiro, a Eduz tem a menor taxa de mercado, e é verdade. Segunda coisa, o atendimento é super humanizado. A galera orientada é pela visão do Eugênio, então tem o atendimento humanizado. Chat de suporte todos os dias, ferramentas fáceis, intuitivas. E pra mim, hoje é a melhor plataforma pra você fazer vendas online. Então se você quiser fazer venda de produto, de serviço, quiser entrar no meio online pra você fazer sua renda extra, caso seja o motivo em empreender. Vai lá na Eduz, conhece. E pra você se cadastrar, você não paga nada. Foi por lá que eu comecei e é lá que eu tô até hoje. Beleza? Temos QR Code e link na descrição. Ixi Maria, ó. QR Code tá na tela, link na descrição. Pra vocês serem também clientes da Eduz e fazer parte dessa comunidade. Só cresce. Galera da Eduz, abraço, hein, meu. Vocês são top. Aliás, a Eduz é tão importante que eu anunciei que eu tava grávido. Não, deixa eu melhorar. Eu não estava grávido. Quem tá grávido é a minha mulher, né? Que a minha mulher estava grávida lá na Eduz, cara. Em 2018. Já te contei essa? Num treinamento lá na Eduz, é. Deixa eu falar uma coisa, que a gente não fala do Stories. Porque tem uma diferença da frequência pra feed e pra Stories, né? Porque o Stories é um ambiente diferente, né? O Stories, geralmente, você deve perceber que a galera faz muito Stories em sequência. E quando você olha lá no Stories de alguém, tem aquele... Tem aquele monte de pontinhos. Sim. Qual que é o comportamento humano, geralmente? Olha, um, dois, três, pula. Cansa. Pula. Ali, com base em dados, né? Só pra gente fechar essa parte da frequência de posts, né? Com base em dados, as estatísticas mostram que o segundo frame, que é o segundo Stories, na sequência, é o melhor e deve ser o seu melhor frame. Deve ser o seu melhor conteúdo, portanto, né? Por quê? Porque depois dali, a probabilidade das pessoas pularem é muito grande. E aí, quando você passa de cinco Stories em sequência, a audiência cai brutalmente. Brutal? A retenção. A retenção cai muito. E assim, eu mostrei já em alguns posts, né? Esses dados. Então, assim, a partir, obviamente, do segundo Stories, já vai cair na retenção, né? Isso é super natural. Mas depois de cinco, já cai muito, assim, já... Aquela pessoa que começou a assistir, não vai terminar. Então, ela não vai entender a mensagem completa, concorda? Às vezes você faz um Stories em sequência, você quer passar uma mensagem completa, e ninguém vai ter a mensagem completa. A galera vai ter a mensagem pela metade. Então, o primeiro Stories é no ator alto, não vai ver o segundo Stories. Estrategicamente, eu sugiro que seja o seu melhor conteúdo, o seu melhor Stories ali, para justamente pegar a pessoa para o terceiro. E o seu quinto, que seria mais ou menos o último na sequência, ser algum tipo de enquete, algum tipo de interação... Para ter interação. Para falar para as pessoas sobre aquilo que está nos Stories anteriores. Porque aí força a pessoa a voltar para entender. Por que você está perguntando aquilo? Então, para ela responder, é uma enquete que tem a ver, tem relação com os Stories anteriores. Então, eu não conseguiria responder sem ter visto. Aí a taxa de voltar significa a retenção, a principal retenção. Porque você consegue olhar, de fato, o interesse das pessoas. Não é só a pessoa que chegou até o fim, mas são as pessoas que voltaram nos Stories, prestaram mais atenção. Porque Stories é muito fácil, né? Você vê até o fim. É só ficar clicando. Ela não prestou atenção, né? Muitas vezes. Então, se o cara volta... Se o cara volta, obviamente, teve uma maior atenção nos Stories. E o Instagram lê isso? Lê. Então, assim, por isso que existe a taxa de voltar. Por isso que existe o clique para voltar. Pode dizer que eles dão esse número e ninguém pensa muito nisso. Ninguém pensa muito nisso. E fazer enquetes, né? Ajuda você a aumentar a interação, que aumenta a entrega e tudo mais. Então, eu geralmente, eu no meu caso, eu faço enquete no primeiro Stories, enquete no último Stories da sequência, e entrego o meu melhor conteúdo no segundo. E a enquete no último Stories da sequência é para falar lá do começo. Para falar um pouco do começo. E... E, assim, né? Dá para medir isso tudo, Joel. Tanto pelo Instagram, só que ele não é muito fácil, né? Esse é o problema. As pessoas não conseguem entrar no Instagram ali e entender qual é a taxa de voltar. Ele não te dá a taxa. Ele te dá um monte de número. Ele te dá dados. O ideal é você conseguir transformar dados em informação, certo? Exato. E aí, poxa, aí tem ferramenta. A própria Emlabs, né? Dashgoo, que a gente comprou no mercado, que é uma ferramenta analítica um pouco mais avançada. Então, tem ferramentas que já te dão mais mastigadamente a informação, não te dão o dado puro, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem essa mentalidade baseada em dados. Você tem que transformar o dado em informação, em informação em insight, criar uma hipótese, testar essa hipótese, e a partir dali você gera algum conhecimento, né? Ou para repetir aquilo que deu certo, ou para não fazer mais o que deu errado. Com você... Cara, vamos falar da Emlabs? Fala da Emlabs, cara. Acho importante você falar o que a Emlabs faz, como que ela ajuda o empreendedor, como que ela traz informação. Porque, olha só, você falou de stories, você falou de feed, você falou de algoritmo, você falou do jeito que tem que ser feito. E hoje você tem um negócio que ajuda mais de 200 mil empresas a utilizarem as suas... Elas plugam nas mídias sociais o que elas têm de melhor, ou seja, produtos e serviços, e transformam isso em resultado. Conta para a gente aqui, quem está te ouvindo e quem está te vendo, o que a Emlabs faz? Emlabs é uma plataforma, é uma ferramenta online para simplificar, uma ferramenta online. Você se conecta, conecta o seu Instagram, seu TikTok, seu YouTube, qualquer uma das principais plataformas, e ele puxa os seus dados, tudo dentro da legalidade, dentro de APIs oficiais, tudo sem risco, etc., com a sua devida autorização, para que você, em primeira instância, consiga analisar e enxergar as informações, não só o dado, as informações, que é isso que a gente estava falando. A própria Emlabs já começa a te sugerir, com base nisso, melhor dia e horário para postar, seus melhores formatos, porque a gente começa a enxergar o seu histórico. Eu já vou te dar informações. Então, esse é um primeiro ângulo do que a Emlabs já pode ajudar muito. Já te dá um marco zero. É, um panorama assim, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo que talvez não esteja tão legal, e algumas sugestões com base no seu histórico. Tá bom. Dá para você se comparar com concorrente, ou com benchmark, então você insere lá, dá para ter parâmetros. Segundo ponto, ele te ajuda muito em produtividade, tanto para criar conteúdo, quanto para planejar conteúdo. Todo mundo que trabalha hoje em dia ali, com Instagram e tal, você tem que trabalhar de forma planejada. Então, você tem um calendário, você tem ali o calendário de postagem, não dá para ficar postando ali no tempo real, na hora. Ainda mais em múltiplas plataformas de mídias sociais. Então, para trabalhar de forma planejada, você tem que agendar os seus posts. Criar com antecedência, pautado e agendar os posts. Emlabs é a principal plataforma hoje para agendamento de conteúdo. Só para ter uma dimensão, Joel, a gente tem hoje Reels, TikTok e Shorts. É a única plataforma que tem condição de te ajudar a agendar os seus vídeos curtos nas três principais plataformas e com um único clique você postar em tempo real nas três. Sem muita burocracia. Agora, o que é isso? A galera não pensa que isso pode ferrar o algoritmo? Cara, tem muita gente que tem. Não tem, é uma puta objeção, né? Mas, pô, se eu fizer isso, não cai meu engajamento? Eu falo por mim. Eu posto tudo pela Emlabs. E, organicamente, eu tenho posts que alcançam mais do que o número de seguidores que eu tenho. Então, assim, eu sou a prova de que isso não é verdade. Mas, segundo, como eu sou um cara de dados, eu falei, tá, então eu vou tentar provar que sim ou provar que não. Tá. É impossível provar. Por quê? Porque você deveria conseguir pegar o mesmo post, fazer pela Emlabs e outros sem ser pela Emlabs, com as mesmas variáveis que você não controla, porque tem mais pessoas postando naquele mesmo dia, né? Não é só você. E entregar pras mesmas pessoas. Não tem condições. Então, assim, você pode pegar um post aqui e, de repente, naquele dia você fez um conteúdo ruim e aí você vai culpar a ferramenta. Ou, naquele dia, aconteceu alguma eventualidade. Tipo, sei lá, morreu a rainha. Tá todo mundo falando daquele negócio. Ninguém tá prestando atenção a outra coisa. Então, o próprio sistema, as próprias mídias sociais começam a entregar mais uma coisa e menos outra. Sim. Tem variável que a gente nem imagina. Até mesmo a conexão, a conectividade. Se você tá no 3G, no 4G, etc., define se um conteúdo vai aparecer mais pra pessoa ou não. É sério? É sério. Isso tudo muda. Sério que isso? Até quantas vezes você abre Instagram por dia determina o tipo de conteúdo que vai aparecer pra aquela pessoa. Vou dar um exemplo simples. Tá, não. Essa parte eu entendo. Se você abrir poucas vezes, o Instagram, de alguma maneira, escolhe... A barra do CRIVE é maior. A barra do CRIVE é maior. Agora, do 3G e 4G, cara. Por causa da velocidade de conexão. Se você tem uma velocidade baixa... Ah, se for mais pesado. Lógico, velho. Eu não vou ficar te entregando vídeo, 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 vídeo. Lógico, lógico. Então, assim, tudo depende de um monte de variável que você não controla. Então, assim, a MLABS é a minoria da minoria da parcela que pode afetar o seu resultado. Porque você está usando uma ferramenta. E também não tem cabimento. Concorda? Por que a própria META disponibilizaria uma API oficial para as plataformas terceiras para derrubar o alcance das pessoas? Não tem nenhum. É super, né? Então, assim, não tem cabimento. A gente já testou, cara. porque eu também queria provar para as pessoas que não. Mas não tem como. Então, a gente fica em cima do muro porque fala assim, não tem como te falar que não, não tem como te provar. Tem como te dar a lógica que eu estou dando aqui. Se você entende essa lógica, você vai chegar à conclusão que, de fato, não tem porquê ser a ferramenta. Concorda comigo que, no fim do dia, é o conteúdo? Você que faz conteúdo para caramba, cara. Tem conteúdo seu que vai bem, tem conteúdo seu que não vai bem. Não foi qualquer outra coisa. Foi o conteúdo. No fim do dia é isso. Olha, o que eu chego à conclusão, né? É o conteúdo, é a forma do conteúdo. Às vezes eu faço um conteúdo de um jeito, às vezes eu faço o mesmo conteúdo de outro jeito, uau! O timing, o timing do mundo. O timing do mundo. O timing do mundo tem a ver com o contexto, o que está acontecendo e assim por diante. Isso eu posso controlar, cara. Tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. Mas aquilo que você controla, você tem que ter essa ciência e tem que ir em cima. O Kiso, e sobre aquela questão assim, nossa, eu acho que eu estou fazendo tanta pergunta que a galera deve fazer para você e que a galera também tem dúvida. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, cara, se eu tenho um perfil que eu rodo muito tráfego, eu afeto o meu orgânico. Você tem dado sobre isso? Realmente derruba o orgânico? Tem gente que me pergunta assim, a gente está aqui gravando, semana passada, uma pessoa falou comigo, Joel, eu quero começar o meu Instagram do zero, porque eu acho que eu criei meu Instagram errado, eu criei ele via barra sorteio e tráfego pago, agora, o que você acha do começar do zero? O que você já encontrou nos dados que são as coisas que a galera tem que evitar? Quais são os cuidados para não ferrar o algoritmo orgânico? Vamos começar pelo menos assim, você citou a parada do sorteio, como não conseguir seguidores errados, que eu acho que é um ponto muito importante, porque para corrigir isso aí é uma desgraça. É uma desgraça, né? É uma desgraça. Então, assim, primeiro... Mas me explica a lógica. Eu vou te dar alguns pontos, alguns fatos do que as pessoas não podem fazer para não crescer de forma errada. Um que confunde muitas pessoas é usar ferramentas de automação de Instagram, porque ficou muito famoso no passado, ferramentas que segue sozinho, deixa de seguir sozinho, comenta sozinho, etc. Não confunda isso com a Emlabs, por exemplo. Por quê? Emlabs não faz isso. Porque isso viola as políticas do Instagram. Porque você está colocando um robô para comentar posts e isso diminui a experiência da rede e atrai robô. Então, você vai ter um monte de robô seguidor. Você não tem pessoas reais que não vão nunca ser seu cliente e interagir. Então, esse é o primeiro ponto. Tira da mesa. Segundo ponto. Fazer, por exemplo, sorteios não autorizados pela SECAP, que é a Secretaria de Promoções, e principalmente sorteios que usam o comentário como mecânica. Marque alguém aqui e tal mecânica. Isso viola a política do Instagram também. E muitas vezes você faz isso sem perceber, você entra num shadow ban. E existe. O que é o shadow ban? Você toma penalidades strikes do próprio Instagram, muitas vezes temporária, outras vezes nem tão temporária assim. Você pode sofrer bloqueios. Tanto porque alguém foi lá e denunciou, tanto porque o próprio sistema detectou que você está usando isso como mecânica. Mas como é que ele percebe? Ele percebe assim, um perfil marcou 30 pessoas. Ele fala, cara, isso aqui é um comportamento totalmente, é uma anomalia isso aqui, né? Você percebe que todos os comentários é marcando alguém. É uma anomalia. Não tem texto nenhum. Entendi. Já está meio que configurado que ali tem alguma coisa. Tá bom. mas o ponto é, quando você faz um sorteio como esse pedindo para que as pessoas tragam outras pessoas, você tem um pico de ganho e você tem um pico de perda. Você pode ver no próprio estatístico. E aí ferra o algoritmo. E aí, cara... Muito interesse, pouco interesse em um curto espaço de tempo. Você não tem consistência. Consistência é um negócio importante, tá? Para o algoritmo. Porque quando eles enxergam que não há consistência, é quase assim, está tentando roubar no jogo. Entendi. Obviamente que você não trouxe ninguém de qualidade, porque ninguém vai converter. Então você ganha e perde no mesmo velocidade, né? Tá bom. E aí você mais perde do que ganha ao longo do tempo, que é essa história consistência. Fazer collabs por pura popularidade. Tem o formato collab, que aparece nos dois perfis. E tem o formato tipo, vamos fazer uma live juntos. Mas você faz uma live com alguém que tem muito seguidor, só porque ele tem muito seguidor. Mas o público dele não tem nada a ver com o seu negócio, com o seu business, com o perfil do seu cliente. Então mexe muito no algoritmo. Você pode até atrair as pessoas. as pessoas inevitavelmente podem até te seguir. Mas depois sai. Só que não vão engajar em nada que você faz depois e não vão te comprar. E o que acontece? O engajamento, quando você cria um post, quando você cria um post, vamos simplificar aqui, ele primeiro distribui para uma amostra estatística aquele post. E se aquela amostra estatística dá sinais sociais de que há relevância àquele conteúdo, ele amplia a distribuição. Perfeito. Isso em todas as plataformas é assim. Então quando ele vai e faz essa primeira amostra, geralmente ele entrega primeiro para os recém-seguidores. Já percebeu que quando você segue um perfil, inevitavelmente parecem os conteúdos desse perfil que você seguiu. Já chega stories aqui. E depois para, porque você parou de interagir, você nem interagiu. Apesar de ter aparecido, você não interagiu, ele começa a parar. Então quando você recebe um pico de seguidores porque você fez a live com alguém, essa primeira entrega vai ser para a maioria de quem acabou de te seguir. e a galera que não se identifica com você, não interage, porque não era seu público. E aí o engajamento é baixo, o alcance é baixo. Aí um post super seu legal que vai mal. Entendeu? Vai mal. Então esse é um outro fator. Tem alguns outros fatores, mas esses são os principais. Como não conseguir seguidores errados. Isso já te ajuda a ter qualidade na base. Por isso que eu não me preocupo tanto com o número de seguidores. eu me preocupo mais de fato em ter gente que realmente está ali porque me conheceu, que se interessa pelo conteúdo, etc. Eu hoje tenho uma taxa de engajamento bem acima da média do mercado. Tem post meu que tem uma taxa de engajamento de 18, 20%. Que isso, cara? Você está com quantos seguidores hoje? 103, 102 mil, 103. 18%? Exatamente, cara. E por quê? Porque eu transformo todos os meus posts num diálogo, numa conversa, num fórum. e aí é uma técnica até que eu posso dar aqui para a galera que é super bacana. Toda vez que você faz um conteúdo, esse conteúdo tem que despertar algum diálogo, tem que despertar uma conversa. Senão parece que você está empurrando alguma coisa numa propaganda. Então, eu geralmente faço as pessoas pensarem, se questionarem e tentar responder aquele questionamento no comentário. Essa é a primeira coisa. Só quando alguém vem e comenta, você não pode ir lá só dar o coraçãozinho, dois cliques, coraçãozinho. Pô, muito obrigado, valeu pelo comentário. É a sua oportunidade de comentar dando um insight e fazendo mais uma pergunta para a pessoa. Comenta fazendo pergunta. Comenta fazendo pergunta. Por quê? É inevitável. Vai ter a retórica. A pessoa vai te responder. E quando ela responde, aumenta a taxa de engajamento, aumenta a entrega. E aí é um ciclo. Você continua fazendo isso. E outra coisa é o comportamento humano. As pessoas vão ler os comentários. E quando elas lêem os comentários, e aí tem vários comentários... Elas interagem também. Elas querem entrar na conversa. Aí algum daqueles comentários ela vai se identificar. Puta, ela tem uma opinião diferente ou ela concorda e ela entra na conversa. Então, quando você não estimula a conversa, você tem baixa taxa de engajamento. E hoje a taxa média de engajamento do Instagram, estamos falando uma taxa média... E tem duas taxas de engajamento, tá? Tem a pública e tem a privada. Pouca gente olha por esses dois ângulos. Nem sabia disso. A taxa de engajamento pública é com base em número de seguidores. Ok. Quando você pega lá, você tem lá 3.2. você vai pegar os seus 3.2 e vai calcular em cima das pessoas que engajaram. Sempre em cima do 3.2. Você vai ter uma taxa de engajamento pública porque é mais fácil comparar com algum outro perfil porque é um número público. O número de seguidores é um número público. Agora, ninguém sabe o número de alcance que você tem. Aquele alcance lá é só seu. Só você sabe. e aquele é de verdade o número que você tem que usar como variável do engajamento. Então, o número de pessoas alcançadas por número de pessoas engajadas. É ali que vai sair a taxa de engajamento real. Concorda? Que você alcançou 44 milhões de pessoas. Deixa eu ver o último post. A gente soltou alguma coisa agora, Malu? Tá, então vamos ver. O que eu fiz agora... Então, a gente tem que entender das 44 milhões de pessoas quantos engajaram. E aí você vai entender a taxa de engajamento real. Porque se for só com base nos seguidores, ela é pública para comparação, mas ela não é tanto a real. E aí eu posso dar taxas aqui. Então, uma taxa de engajamento pública hoje está girando em torno de 2 a 3% base em dados média. Tá bom. Obviamente que essa média é sempre puxada para baixo porque a grande maioria faz um trabalho ruim. Então, assim, você puxa a média para baixo numa estatística como essa. A taxa de engajamento pública geralmente é o dobro... Desculpa, a taxa de engajamento real geralmente ela é o dobro da pública. Você engaja mais porque você tem os dados ali e você entende ali. Então, não dá para comparar banana com maçã sempre que você for se comparar. Você tem que calcular a sua pública para comparar com a pública. E só você sabe a real e aí você tem que se comparar com você mesmo ao longo do tempo. Então, assim, hoje eu alcanço e engajo mais sabendo desses parâmetros. Então, puxa, se a taxa de engajamento real vai girar ali 4, 5%, eu estou ali no 16%, 18%, então eu estou bem acima da média do mercado e não por acaso, por causa de transformar cada post num diálogo. Meu irmão, você está muito por dentro. Tem que estar, né? E, cara, esse é um benefício de criar conteúdo, não concorda? Você está muito por dentro. Porque para criar conteúdo você tem que estar estudando o tempo todo e eu principalmente, eu tenho que estar estudando todos os relatórios, as tendências, as pesquisas. Toda hora é pesquisando o teu feed lá, cara. Então eu preciso estar ali vendo, então isso me ajuda a estar na frente do mercado. Não, mas está muito. Você acredita que o Instagram é a mídia que você mais domina? Hoje sim. E a segunda, qual é? Está sendo agora o TikTok, cara. Vamos falar TikTok. Está sendo agora o TikTok. Espera aí. Me dá um negócio para eu comer aqui, velho. O que tem para eu comer aí? Nossa senhora, isso é um pedido no engajamento. Tem uma barrinha. O que é isso aí? O que é isso aí? Ah, não. Não tem um... Nuts? Ah, estou até com dor de cabeça. Nossa. Pode parar agora. Ah, muito bom. Galera, comenta aí. Vamos desacelerar, então. Vamos desacelerar um pouquinho. Ficar mais tranquilo. Caramba. Eu não posso tomar café, cara. É? Não posso tomar café. Tu fica mesmo... Tu fica mesmo... Eu já estou até com... O médico já pediu para eu cortar o café. É? É muito acelerado. Fica aceleradão. Muito acelerado. Muito acelerado. Ô, Kis, qual é o teu tesão? O teu tesão é... É mais ensinar? É mais pegar os dados e trabalhar nos dados? São as duas coisas. Você curte esse lance de ficar falando, explicando para a galera? Cara, eu curto porque eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito, sabe? E o meu propósito é criar conteúdo, tá? Porque quando eu comecei a criar conteúdo, em primeira instância foi com um propósito muito grande de... Acabar, vamos dizer, com as baboseiras do mercado. Eu estava ali, cara, no meu Instagram com o empresário, etc. E consumindo o conteúdo dos outros. E eu estava vendo um volume absurdo de hackzinho, formulazinha, etc. E tal. E coisas que eu via eu falei assim, não, mas a pessoa está ensinando uma coisa, mas não está explicando a lógica. Ela está ensinando assim, eu faço o que eu faço. Qual é a lógica? Mas sem saber a lógica. O que significa que pode funcionar por um breve período de tempo. E quando as coisas mudam, quando o formato muda, quando a lógica muda, ela não sabe mais o que fazer. Ela fica perdida, porque ela nunca entendeu a lógica. E aí, sabe aquela história assim, cara, quando você olha para alguma coisa e fala, pô, mas ninguém vai fazer nada sobre isso? Sim. E naquele momento, eu falei, pô, isso aqui eu acho que eu posso fazer alguma coisa para ajudar, certo? Como cidadão, sei lá, como profissional. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a criar conteúdo, mas para mostrar a lógica das coisas. Não para dar a fórmula das coisas, para dar a lógica. Então, você pode perceber no meu conteúdo, não sei se você já percebeu, eu nunca te falo, faça isso. Eu te faço, eu te dou o dado, faço uma análise e eu falo, o que você acha? Faz sentido isso? Eu faço você chegar à conclusão daquela lógica. Mas principalmente entender na lógica. Porque se você entender a lógica, cara, você vai se adaptar às mudanças, às coisas que vão acontecendo. Você acha que hoje você entendeu a lógica? Eu entendi muito a lógica dos fundamentos já de marketing, de neuropsicologia, etc. Eu entendo muitas lógicas, mas não de tudo. Não de tudo. Você já viu o Dilema das Redes? Já. O que você achou? Não, achei super real e importante. Meio dramatizado demais. Tá bom, tem uma parte que é o algoritmo que fica lá, aquele cara desligou o celular, ativa algumas coisas para ele. Mas tem uma lógica ali, né? Tem, tem uma lógica. Não, então eles tentaram explicar Comportamental. O que eu acho que eles dramatizaram demais é no nível assim, cara, de vilanizar alguma coisa. Eu acho que não é bem por aí. A gente não deve evitar a tecnologia ou impedir o avanço tecnológico das coisas. A gente deve se adaptar a isso entendendo que aquilo pode gerar devidos malefícios, trabalhar em cima disso. Ou com políticas, ou com comportamento em casa, com os filhos, etc. Então, assim, não é evitar que a tecnologia existe, não é tentar bloquear aquela tecnologia, sim trabalhar em torno dela para moldar ela para ser mais benéfica do que maléfica, né? Perfeito. Vamos de TikTok. Bora. Você falou que hoje é a segunda mídia que você está dominando. Sim. Tem alguma lógica do TikTok que é diferente do Instagram e se tem uma lógica que é igual do Instagram? Tem uma lógica diferente, que foi a principal lógica que determinou a mudança do Instagram, inclusive, né? Tá. Que a lógica é que você não precisa ter seguidor para ter audiência. Então, assim, o que aconteceu? A gente, na verdade, quando você olha pela linha do tempo, quando você olha pela linha do tempo, tá? O mercado, principalmente de publicidade e propaganda, aprendeu que a gente precisa criar listas, que a gente precisa criar audiência, a gente precisa tal, quer dizer, criar listas e ter seguidores para ter audiência, né? Listas de e-mail, se eu não fizer uma lista de e-mail, eu não consigo ter uma audiência. Se eu não tiver seguidores, eu não consigo ter uma audiência. Então, toda a lógica foi baseada nisso, as principais plataformas de mídias sociais foram baseadas nisso. Primeiro você conquista as pessoas, depois você tem uma audiência, né? O TikTok, cara, ele deu uma oportunidade... Para quem é pequeno, para quem está começando. Para quem não tem nada. Para quem não tem nada. Por quê? Porque ele passou a priorizar o conteúdo, a mídia. Ele falou, cara, se você fez um negócio que é bom e as pessoas se interessam por isso, eu vou dar audiência para a mídia. Então, ele não é sobre a pessoa, é sobre a mídia. E por isso que o TikTok não é uma rede social. Não é. Ele é uma plataforma de mídia social, mas ele não é uma rede social. Qual a diferença? Tem uma diferença que é muita confusão no mercado, Rede social e mídia social. Tá. Rede social existe desde que a gente está... Desde que a fogueira existe, a gente se reúne em torno da fogueira lá e tal e começou a criar redes sociais. Tá bom. A gente tem as redes sociais digitais. Então, o Orkut, o Facebook. O que acontece? Redes sociais digitais invariavelmente reúnem pessoas em torno de um interesse em comum. Ok. Então, no caso do Facebook, qual é o interesse comum? Você estuda na mesma escola que eu, você é da mesma família que eu, você é meu amigo. Então, a gente se reúne e tal. Já o caso do TikTok, e aí a diferença de rede social para mídia social, as pessoas como criadores da mídia, a mídia é um vídeo, a mídia é uma foto, a mídia é um GIF, então, portanto, as pessoas criando mídia é uma mídia social. Então, as pessoas criando mídia sendo distribuídas pelo efeito de rede, que é diferente de rede social. O efeito de rede que é um efeito exponencial. À medida que você é compartilhado, você alcança mais pessoas. Então, o YouTube, o Pinterest, o próprio TikTok são plataformas de mídias sociais, porque as pessoas criam a mídia e não a própria plataforma. Tá, entender isso no YouTube fica muito fácil. Agora, essa nova perspectiva no TikTok foi legal. Porque, assim, o TikTok, as pessoas criam as mídias, mas não é sobre as pessoas, é sobre as mídias. Sobre as mídias. Mas são as pessoas que estão criando a mídia e não o TikTok, são mídias sociais. Certo. Aproveitando o efeito de rede que aquela plataforma tem. Certo. Então, ela é uma plataforma de mídia social, ela não é uma rede social. E ela é uma plataforma de mídia social, um app, baseada em infotenimento. Então, assim, essa é a praia dos caras. É por causa da retenção, né? Infotenimento. O que reteve as pessoas durante décadas na frente da televisão? Hoje, não dá para falar que as pessoas não assistem televisão ainda, assistem. Tá bom. Mas o que reteve as pessoas na frente de uma TV e vai ficar mais fácil a analogia? Informação e entretenimento. O jornal é informação. O Faustão, o Gugu, entretenimento. Entretenimento. Um filme, entretenimento. Então, você tem a programação ao longo do dia, certo? Para reter as pessoas e no intervalo você entrega os anúncios. As plataformas seguem mais ou menos a mesma lógica. Só que quem são os programas hoje em dia? O Joel J, o Kizo, os creators, os influenciadores são os programas, né? Para reter as pessoas. E o que retém mais? Informação e entretenimento. Então, baseado nisso, o TikTok começou a entregar muito, né? Esse tipo de conteúdo baseado, talvez mais entretenimento no começo e aí as pessoas começaram a entender que não é só entretenimento, não precisa só dançar, né? Dá para entregar informação e as duas coisas funcionam. E ali no TikTok, além dessa mudança, né? Radical no sentido de que eu não preciso ter seguidor para ter audiência, você tem as trends, você tem aquela dinâmica dentro do TikTok, que é baseada naquilo que é a comunidade do TikTok. Percebe que é sobre comunidade o TikTok? É o que a comunidade está falando sobre? É aquilo que a comunidade está, de alguma forma, viralizando? Então, você tem ali as trends como BookTok, BookTok Brasil, BookTok. O que é a história da trend do BookTok? Toma aí uma barrinha de cereal. Não é patrocínio, hein? Mas poderia ser, hein, Regis? Poderia ser um patrocínio isso aqui, hein? O que é Booktop, velho? BookTok. BookTok de TikTok. Então, tem uma hashtag que se chama Book de livro, BookTok Brasil. E no mundo tem a hashtag BookTok. Cara, isso salvou muitas livrarias de serem fechadas no mundo. porque as pessoas pegam o livro, tá aqui já, ó, fazendo um jabá aqui do livro. Faz um jabazão. Jabá do livro aqui, chega de groselha, as pessoas pegam isso aqui e fazem um review do seu livro no TikTok. Ah, para. E usa a hashtag BookTok. Ah, para, para, para. A gente, não existe isso aí. O que acontece? Você entra na comunidade do BookTok, você entra na comunidade dos leitores e recomendações de livro. Começa hoje. E aquilo viraliza por causa da hashtag da trend. Então, ali, é sobre comunidade. Então, quando você começa a identificar quais são as trends, quais são as comunidades e você consegue entrar dentro dessas trends, você tem um amplo alcance, obviamente, com relevância. Como é que o cara buscaria? Por exemplo, eu sou um cara que cita o livro para caramba, meu. Você sabe. Você deveria estar nesse... Tu entendeu? Eu estou me sentindo ameba. Não, foi incrível. Eu achava que eu era o cara das minhas redes sociais. Não, imagina assim, né? Você, com um desconhecimento, cara, assim, e esse é um negócio absurdo. Cadê eu aceitando um livro, gente? Eu falo de livro para caramba. Então, como é que o cara pode entender, por exemplo, as trends que mais combina com ele? Booktok combina total comigo. O próprio TikTok, ele é muito eficiente em te dar quais são as trends do momento. Então, quando você entra lá no discovery dele, ele vai te mostrando quais são as hashtags do momento. E, geralmente, as hashtags do momento são as trends. tanto em termos de música, porque eles também estão mostrando agora quais são as músicas em tendência, quanto em termos de hashtag. Então, lá, a hashtag são as trends. É diferente de outras plataformas que a hashtag é meramente um agrupamento de assunto para que você tente ampliar o seu alcance. Lá, as hashtags são tipo assim, cara, é o desafio do momento, é a comunidade do momento, é aquilo que todo mundo está falando no momento que você pode entrar. E tem uma ferramenta do próprio TikTok. Tem uma ferramenta de insights do próprio TikTok e eles mostram as hashtags em tendência, mostram as músicas em tendência e os creators em tendência. A ferramenta é gratuita, cara. É só colocar lá TikTok Insights que você vai achar lá no Google. TikTok Insights, galera. Exatamente. Ó, eu não... A primeira mídia que eu domino é Instagram, a segunda mídia que eu domino... A primeira mídia que eu domino, mas a minha percepção já mudou, mas Instagram, a segunda é YouTube. E o meu TikTok a gente honestamente não domina, né? Mas eu sou o cara mais rápido de aplicação que eu mesmo conheço. Você vai perceber na próxima semana. Você vai falar assim, o Joaozão entrou em prática. Mas mesmo assim eu tenho... A gente tá com quanto lá? 700 mil? 720. É que a gente não sabe exatamente a lógica. Agora eu entendi a lógica do negócio. E... Como que você chega nessa lógica? É porque... Você tem uma informação privilegiada? Vamos deixar isso claro pra galera. Você tem informação privilegiada? Tem alguma informação que você tem e a galera não tem? Você tem acesso a alguma coisa? A galera pode ter mais acesso a essas informações? Ou é porque de repente faltou algum entendimento que tá acessível pra eles e eles não sabiam onde buscar? É um conjunto de fatores. Mas assim, né? O fato de eu ter uma plataforma de gestão de mídias sociais e eu ter que me relacionar diretamente com o Meta, com o TikTok, com o LinkedIn, com o Google, eu tenho acesso, vamos dizer, mais privilegiado a informações, as reuniões, as discussões que a gente tem diretamente na fonte. Tá bom. A própria MLABS tem muito dado. Então, por esse volume de clientes que a gente tem, de forma, obviamente, anônima, sem invadir a privacidade de ninguém, nos macros eu consigo entender taxas de engajamento por segmento, por setor, por região, eu consigo entender mais ou menos como é que a coisa tá andando. Então, eu tenho, sim, acesso a algumas coisas que talvez nem todo mundo consiga ter. mas eu posso te afirmar, cara, a grande maioria das coisas é estudando mesmo e tendo acesso às próprias pesquisas que essas plataformas fazem. Porque o TikTok solta muita pesquisa, a Meta solta muita pesquisa, é saber procurar no lugar certo, né? E seguir pessoas certas, porque, assim, existe no mercado um conceito dos alfas e dos betas, né? Então, você, muitas vezes, você, Joel, você é um beta, você conversa com a população, você traduz para a população muita coisa. Quem são os alfas? De repente, é o cientista editado lá, o engenheiro do LinkedIn. Ele é um alfa. Ele não tem número de seguidores absurdo e tal, porque ele não é um creator, ele não é o beta. Ele é o cara que tá mostrando o projeto que ele tá envolvido, os bastidores do projeto que ele tá envolvido, a fórmula que ele pensou. Então, existe um blog de engenharia do Pinterest, existe um blog de engenharia do LinkedIn. Eu sigo esses caras alfa, entendeu? Então, eu consigo entender o que esses caras estão pensando em termos de tecnologia pra inteligência artificial, o que eles estão testando, o que provavelmente tá vindo por aí. Então, muitas dessas lógicas tem a ver com os estudos que eu tenho feito diretamente com os alfas, entendeu? E aí é público, tem informação pública, mas geralmente em inglês, né? Sim. Não tá tão, assim, fácil pra todo mundo. E aí você vem aí com a tua solução traduzindo isso pra galera. E aí eu consigo, obviamente, com a minha experiência, e essa coisa de fazer fusão entre exatas e humanas, eu consigo cruzar melhor as informações pra chegar a uma conclusão lógica, porque se você ler o blog do engenheiro do cara que tá falando de GPT-3, de OpenAI, etc, você não vai entender nada. Você vai falar, cara, não sei o que esse cara tá falando. Então, a minha base de exatas me dá muita vantagem também. Eu entender onde que esse cara tá querendo chegar pra conectar isso com outra coisa que tem a ver com marketing, entendeu? Cara, que demais, meu. Fantástico, meu. Então, TikTok, tem alguma coisa que o TikTok... Isso aqui que você falou é diferente do Instagram. E o que que é similar? Não, o similar é porque o próprio Instagram entendeu que esse é um jogo de retenção e, puxa, foi lá e copiou, vamos dizer, a lógica, né? A lógica. Fala, vamos fazer um Reels. Vamos entregar pra caramba. Vamos criar um algoritmo de Reels que não depende do número de seguidores, por isso que a ideia é entregar pra gente que fura, né? O número de seguidores. E aí tá seguindo a mesma lógica das trends. Pode ver que a galera fica dando dica de música que você deve usar pra viralizar mais, etc, que tem a ver com essa história das trends, né? Não, e o YouTube foi pro mesmo caminho. O shorts agora. Porque ele tá fortalecendo o shorts. E tá monetizando e agora vai... Tá abrindo agora as músicas também, né? E o lance das músicas também tá quebrando muito o paradigma, né? Porque até então, você não... Como perfil comercial, você não poderia usar determinadas músicas, determinadas trilhas. Sim. Porque você não tem os direitos autorais daquilo. Mas no TikTok, os artistas entenderam que, pô, é uma boa liberar. Porque eu viralizo, eu viro trend, eu vendo mais shows e ganho muito mais dinheiro do que tentar viver de tentar processar alguém que tá usando o meu áudio, né? Então, eu acho que as plataformas estão começando a entender e os artistas também. Então, essa biblioteca de áudio tá sendo cada vez mais liberada. No YouTube também já tem a notícia que eles vão entrar com essa biblioteca de áudio e permitir, né? Então, tem algumas semelhanças muito pelo aprendizado um do outro, né? Ninguém quer ficar pra trás naquela curva lá que a gente falou já do ciclo de vida. Tem alguma mídia que você recomenda que a galera fique ligada? Por exemplo, Kawai, pra entrar. Tem alguma coisa que você tem percebido através das suas pesquisas que tá chegando? É porque, lógico, né? Alguma coisa talvez seja especulação, né? Mas a tua cabeça é assim, ó, quando sair uma nova mídia, se estabeleça ali ou não? Primeiro domine a mídia que você tá. Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Eu olho por aquele ângulo do ciclo de vida também, tá? Então, assim, e tem um lance, assim, é um pouco mais teórico, mas tem uma consultoria que chama Boston Consult Group que eles inventaram a tal da matriz BCG. Você já deve ter ouvido falar. Você tem ali a interrogação, as estrelas, vaca leiteira e os abacaxis. Eu cruzei isso com o tal do ciclo de vida. Então, interrogação é quando você tá começando um negócio novo, ou tem um produto novo, eu vou ter uma rede nova. É uma interrogação. Ninguém sabe se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Ainda é muito investimento especulativo. Quando ele vira estrela, é porque encaixou, teve um fit de mercado, uma parcela, enxergou o valor naquilo e passou a consumir aquilo a ponto de você entender o tamanho de mercado potencial e falar, cara, tem mais gente parecida com essa que encontrou fit, vamos escalar esse negócio. Aí vira a tal da vaca leiteira, porque você começa a entregar a vaca leiteira e todo mundo usando. Abacaxi, inevitavelmente, a gente falou, entra em declínio e vira um abacaxi. Então, quando a gente olha por essas oportunidades, eu entendo como finanças pessoais também, aquilo que tá na vaca leiteira é onde você tem que dominar, onde você tem que estar investindo a maior parte do seu tempo e dinheiro. Legal. Porque é onde tá a maior parte da população, você tem que pescar onde os peixes estão, é onde você vai investir mais. Mas não deixe de plantar a sua semente nas estrelas. Porque é tipo a renda fixa e a renda variável. Você não vai colocar todo o seu dinheiro na renda variável de risco. Você vai fazer seu colchão e aquilo que de fato você tiver condições de investir que você não precisa, que não vai te fazer falta, você investe nas estrelas, investe na modalidade de risco. Mas não deixe de investir, porque na hora que esse negócio virar vaca leiteira, você já dominou, você já testou, você já tá à frente do mercado. E isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Então eu olho sempre por esse ângulo, da matriz BCG, dos ciclos. Então não é uma coisa ou outra, e sim saber orquestrar essas duas coisas nas medidas onde aquilo que já é certo, maior parte do tempo é investimento. Aquilo que ainda não é certo, não deixa de investir, porque as pessoas esperam entrar na vaca leiteira pra começar. Concorda? Tipo o TikTok, você pergunta, cara, você faz parte do TikTok? Ah, não, não sei o que, é só dancinha, não quero, não gosto. E o negócio tá lá, estrela, 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 estrela. Aí na hora que entra na vaca leiteira que aí todo mundo fala, ah, caiu a ficha. Ah, realmente tem que dar o braço a torcer. Sim, sim. Agora eu vou pro TikTok, mas agora, meu amigo, tá todo mundo lá, seu concorrente já tá lá, você já perdeu um tempo ali, vai ser mais difícil. Isso aconteceu comigo no ano passado no, aquele de áudio. Ó, o Clubhouse. Cara, eu entrei muito cedo, meu perfil cresceu muito cedo, mas foi um abacaxi, pelo menos aqui no Brasil, mas eu consegui tirar proveito. Então, eu, Flávio Augusto, Thiago Nigro, Pablo Marçal, Caio Carneiro, deixa eu ver quem mais aqui, Rick Chester, o Tales, o Alfredo, a gente entrou muito cedo. Mas, cara, o negócio, tipo, deu um spike, coisa de duas semanas, cara. Mas em duas semanas, eu saí de zero, fui pra, sei lá, 120k. Eu preferi apostar naquilo e tá lá do que só ficar espiando e não ver, né? E assim, né, como você já entendeu, né, você entendeu que ali deveria ter uma oportunidade ali de entrar rápido, né? Sim. Mas, obviamente, você não investiu todo o seu dinheiro, o seu tempo e tal naquilo. Não. Porque você tem os outros negócios que já estão na vaca leiteira. Fiquei percebendo, é. Mas você foi lá e plantou a semente e tentou aproveitar, né? E o YouTube, cara, você gosta? Você curte? Eu ainda peco no YouTube. Eu não tenho... Eu tenho meu canal lá, mas eu não produzo frequentemente para o YouTube. É... Devo fazer, então eu recomendo para todo mundo que faça. Porque ele, cara, é o que mais, de alguma maneira, é evergreen, né? Total. É aquela história. Tudo que você coloca lá, cara, vai continuar rendendo. É, cauda longa. Hoje eu vi meu AdSense. Aumentou do mês passado. Ou seja, te dá dinheiro, te dá em dólar. Uma boa, né? É muito legal, né? E, galera, ganhando dólar é legal, né? Então você coloca conteúdo, ele te paga em dólar, ele te paga todos os meses. Fala, ó, bacana, hein? E tem uma mudança, só rapidamente, que você perguntou, né? O Shorts no YouTube tem uma dinâmica diferente. Porque o Shorts, ele de fato é uma tática para você aumentar o número de pessoas que olham seus vídeos longos no YouTube. Então... Fala de novo, o Shorts. O Shorts, porque, assim, nos outras redes, você, nos outras plataformas, né? Os vídeos curtos quase que têm vida própria. O consumo ali daquele vídeo curto tem vida própria. Pode ver que o TikTok, às vezes as pessoas nem te seguem no TikTok e para ela não importa, porque ela vai continuar recebendo o seu vídeo. Porque ela já assistiu um vídeo seu, se interessou, o TikTok vai continuar entregando, talvez ela nem te siga, mas ela vai continuar consumindo. O Shorts, ele tem uma dinâmica diferente e quem tem nessa dinâmica, você pode usar o Shorts para fazer teasers daqueles seus vídeos mais longos e sempre o call to action é para o canal. Para que você amplie o número de followers no canal e amplie a sua audiência no vídeo mais longo. Até porque a monetização, aí estou falando mais no caso de quem já monetiza, porque a monetização você pode ver que tem uma premissa, seu vídeo tem que ter 10 minutos, pelo menos. Então você não vai só com Shorts, até porque o fundo lá, seta de monetização, não vai durar para sempre. Então assim, use mais os Shorts do YouTube para levar para os seus vídeos mais longos e assim vai. Então tem uma estratégia um pouco diferente. E essa é muita leitura com base em dados, tá, João? Isso eu fiz esses posts esses dias, cara. Semana passada eu fiz vários posts sobre o YouTube, estudei bastante os Shorts para entender se os Shorts tinham pego ou não no Brasil, né, e tal. Pegou, pegou? Estatisticamente não, mas aí é o que eu jogo para a galera, como eu falo para você, né? Eu não falo para a galera, faça ou não faça. Mas pensa aí, pô. Com base em dados, eu falaria para a galera, não entra, porque tem pouca audiência. Mas eu coloco para a galera o seguinte, é uma oportunidade, na sua opinião, já que tem pouca gente criando Shorts? Cara, tem pouca audiência, mas só pouca audiência já são milhões de pessoas. Não dá para falar que é bom. O Shorts atrapalha o vídeo longo se ele for desconexo? Por exemplo, se eu tenho um Shorts, porque agora você falou uma coisa que a gente não pensa, né? O Shorts, ele tem que ser um teaser para o vídeo longo. É um recorte, né? É um recorte. Ele é um recorte. É, é um recorte. E muitos dos Shorts do canal do J.O.J., não, são Shorts que são, tipo, com a mesma lógica do Reels do Instagram. Não tem essa lógica. E aí, eu estou com uma dúvida se os Shorts estão estragando o algoritmo, estão derrubando o algoritmo do vídeo longo. Você tem algum dado sobre isso? Não dá para falar se está derrubando, né? Mas, assim, o que eu entendi da lógica, né? Que se você fizer o recorte dos vídeos mais longos e as pessoas entenderem que você tem um canal no YouTube que tem a continuidade daquela conversa, você consegue levar mais pessoas para os seus vídeos longos. Os Shorts do J.O.J., que mais, que deram um milhão, são cortes de podcast? Aí, eu vou te dar o dado aqui, ó. Que a gente falou de Shorts, né? O YouTube Shorts deve ser parte das suas mídias sociais? Então, o meu post já começa sempre com uma pergunta, porque a ideia é da gente levar as pessoas para responder, né? Você já acessou o YouTube Shorts? Isso é uma pesquisa brasileira, o YouTube no Brasil, tá? 30% sim, 44% não. E 20%, 26% não sabe. Então, se a gente soma 24 aqui com 26, olha lá, dá 50, 60, 70% não entrou no Shorts ainda. O que significaria falar, cara, pouca gente, hein? Tem só 30% da população aqui que está usando Shorts. É, mas enxerga lá no ciclo de vida que a gente acabou de falar, isso é uma oportunidade. Porque ele, nesse momento, ele é uma estrela. Sim. E tudo que o YouTube quer é que a galera tenha aderência com ele. Tem aderência. que a gente fica com essa expectativa por ser YouTube, que o negócio tem que ser um negócio uau, violento, que tem atingido toda a população mundial. Cara, olha pelo prisma da oportunidade. Só, olha, vou te dar um outro dado, que é um dado mais importante, na minha opinião, que é o dado da oportunidade mesmo, né? Tem um outro post que eu fiz na mesma semana que eu falo, que eu pergunto o seguinte. Hoje? Eu fiz hoje. Chuta aí. Quantos publicam vídeos nos Shorts hoje? Daqueles que estão acessando o YouTube que assistem Shorts, tá? Daqueles 30%, tá? Daqueles 30% que assistem... Daqueles 30% que usam Shorts... Não, que assistem. Que assistem e que usam Shorts. Que assistem, tanto faz, né? Quantos estão criando conteúdo para Shorts? Por cento? Sei lá, 5%. Vocês estão bons, hein? 6. Cara, 6%. Não, deu uma chutada aqui, né? Então, 6%. É uma lógica que é muito parecida com o que aconteceu com o TikTok. No começo, tem sempre muito mais gente assistindo do que criando conteúdo. Concorda? Concordo. E se você cria conteúdo, você tem alta visibilidade, porque se tem muita gente assistindo e pouca gente criando, você tem mais oportunidade de entrega. Agora, o que aconteceu com o Facebook? para todo mundo entender o porquê que o engajamento cai ao longo do tempo. O que aconteceu com o Facebook? Um dia ele era a interrogação, virou estrela, vaca leiteira, certo? Certo. Só que quando você está na vaca leiteira como plataforma, tem muita gente assistindo e tem muita gente criando conteúdo. Então, está todo mundo competindo com todo mundo pela atenção das mesmas pessoas, porque não tem como crescer mais o número de usuários. Entendi. É desproporcional, né? O crescimento... Então, o Facebook bateu no teto, não tem mais para onde crescer aqui, meu amigo. O que que cresce, então? Anunciantes e gente criando conteúdo. A chata, então, todo mundo em termos de alcance e engajamento. Exato. Porque está todo mundo competindo com todo mundo cada vez mais. Só que isso é cíclico, isso vai acontecer com o Instagram, porque já está acontecendo. Isso vai acontecer com o TikTok muito em breve. É a lógica. É a lógica, é isso que eu estou falando. É a lógica. Quando você entende a lógica... Não precisa ter medo. Você para de reclamar do engajamento baixo, entendeu? Você começa a entender que fala, cara, isso é parte do jogo, vai cair mesmo, então eu já tenho que estar plantando as minhas sementes e mudando o formato, testando outras coisas. Claro, pedindo like também, né? Vamos lá, vamos lá. Galera, está demais esse podcast, hein, galera? Olha isso. Então, galera, comenta aqui, dá o like, se inscreve no canal, está louco, meu irmão. Tem alguma coisa no YouTube que é a mesma lógica de Instagram e de TikTok? Tirando shorts, não. Não. O que eu posso dizer agora, que é uma super novidade, vamos dizer assim, que o que agora tem em comum, mas não porque o YouTube copiou, e muito pelo contrário, é a história de SEO, Search Engine Optimization, sabe o tal do SEO, né? Tem gente que fala SEO, SEO, tanto faz. Que é o seguinte, agora os vídeos do TikTok, muito em breve, se já não está acontecendo do Reels também, estão sendo indexados, tanto no Google, quanto nos próprios buscadores das próprias plataformas. Não sabia disso. Vou te dar um dado aqui, porque isso é importante, tá? Hoje, 77% da população brasileira procura informações na internet sobre um produto, serviço ou negócio, antes de entrar em contato com ela, antes de visitar a loja física, antes de comprar. Então, a grande maioria da população brasileira, hoje, 81% da população brasileira está conectada à internet, tá? Então, 77% dessa galera usa a internet em primeira instância para procurar informações sobre o produto, serviço ou negócio antes de comprar, entrar em contato. Beleza. Dessa galera aí, 63% faz essa procura, essa pesquisa, em primeira instância, nas mídias sociais. Pela primeira vez na história, a gente está procurando mais informações sobre um produto, um negócio em mídias sociais do que no próprio Google. O Google está com 57% nessa pesquisa. Então, mídia social com 63%, o Google com 57%. Então, a gente está ali, putz, um restaurante. Você vai no Google ou você vai no Instagram direto? Eu estou nessa estatística, eu vou no Insta. Você vai no Insta? Eu vou no Insta. E isso está acontecendo com mais coisas. E TikTok está sendo um fenômeno para procurar produtos. as pessoas entram no TikTok e digitam o nome do produto, da calça ou da... Só para ter uma dimensão. Cara, tem vários cases de sucesso legais no TikTok. Por exemplo, a sobremesa do TikTok porque viralizou no TikTok. E aí, a galera vai procurar lá o produto, o serviço, etc. E eles não querem, obviamente, ver a foto do e-commerce, a foto do produto, ver as características do produto. Eles querem ver o que as outras pessoas estão falando sobre aquilo. Eles querem ver a avaliação das pessoas, eles querem ver a veracidade daquilo. Querem entender, de fato, a tal da prova social. Querem ver, de fato, como é que aquilo é na realidade, qual é o material, como é que é feito, etc. Porque a marca, no site dela, está tudo lindo, maravilhoso. Mas as pessoas querem procurar a informação verídica. E aí, quando eu te dou essa informação, as pessoas estão procurando mais coisas, as próprias plataformas de mídias sociais sacaram isso, começaram a alterar os seus sistemas de busca para se tornar um sistema de busca mais robusto. Então, tudo que você coloca na legenda dos seus posts e as hashtags que você usa, está te ajudando a aparecer nos resultados de busca do próprio TikTok, do próprio Instagram e também agora no Google. Então, o vídeo do TikTok, dependendo da legenda que você colocou, dependendo do hashtag, pode aparecer no resultado do Google. Então, assim, agora a gente vai começar a falar não só de SEO, Search Engine Optimization, vai falar de Social Media Optimization. como é que eu otimizo as minhas mídias sociais? SMO. SMO. Para aparecer nos resultados de busca e aí a gente volta a dar... Isso é novo, hein, velho? Isso é velho, mas é novo. Isso é velho, mas é novo. Isso é velho, mas é novo. Na lógica é velho. Por que na lógica é velho? Porque no YouTube isso sempre existiu. Por isso que eu falo para você. É verdade, cara. Por isso que eu estou dizendo para você. A foto no YouTube, o cara, ao invés de colocar, sei lá, JPG1, exato. Ele escreve, sei lá, auto-performance. O título. O que tem de semelhante? Até pouco tempo não tinha muita semelhança, mas essa parada de indexação agora está sendo semelhante. Então a gente passa a buscar cada vez mais nas plataformas, o que significa que a gente tem que otimizar mais para aparecer nos resultados de busca. E aí volta a ser importante a legenda. Concorda que... Eu não sei se você já defendeu isso, já falou isso ou não, mas tem muita gente que defende não usar mais hashtags. E geralmente quem defende isso é porque tem um perfil muito grande, que já tem muitos seguidores. Sim. E de fato a hashtag não vai te fazer muita diferença porque você já se comunica com muita gente. Você não está procurando mais crescer o seu perfil. Mas para quem está lá... Mas para quem está no começo, ser indexado e aparecer nos resultados de busca é super importante. Então usar hashtags ainda funciona e vai continuar funcionando cada vez mais. E a legenda, o TikTok aumentou o limite de legenda justamente para isso. Para que você possa descrever melhor aquilo que você está falando no vídeo. E porque isso vai ser indexado. Então tem muita coisa que está acontecendo nessa parada. Na boa. Não tem para ninguém. Não, na boa. Não tem para ninguém. Não tem? Não tem. Todo mundo está nesse consenso aqui? Não, esquece. Não dá. Boa. Não dá, não dá. Não, fica feliz o quê? Reunião. Reunião. Sobre o YouTube e o TikTok a gente não falou sobre frequência de posts ou frequência de vídeo. O que você tem sobre isso aí? Por exemplo, eu tenho uma ideia na minha cabeça. Vê se é uma loucura ou vê se é... Vê se faz sentido. Eu vou te contar por quê. Ano passado teve a final da Copa América. Brasil e Argentina. Sim. E eu estava com a minha esposa num resort. A gente estava comemorando sete anos de casado. Minha sogra ficou com meu filho. Foi minha esposa. O Joaquim estava na barriga. A gente foi. Ficamos no resort. Foi muito legal. E o quarto que a gente estava tinha dois andares. Então a Lala resolveu assistir um filme na parte de baixo e eu resolvi ver a final do Brasil e a gente na parte de cima. E aí eu estava procurando, 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 procurando e nada de achar. Putz, estava na SBT. SBT comprou os direitos de transmissão. E ali eu tive um clique. Eu falei, putz, meu, os caras compraram o direito de transmissão de uma partida, mas a SBT, ela não é a responsável pelo show. Quem é responsável pelo show é o Brasil e a Argentina. Aí eu pensei assim, e se? Aí eu comecei, né? Comprasse os direitos autorais de espetáculos no mundo. E se o meu canal de YouTube, aí eu comecei a dar uma viajada, né? E se o meu canal de YouTube comprasse os direitos autorais, por exemplo, da Copa do Mundo? Aí eu me fiz uma pergunta. Cara, por que que o meu canal do YouTube não fica 24 horas ligado dando programação pra galera? Porque, cara, por que que o meu canal do YouTube é só um vídeo que aparece uma ou duas vezes na semana? Por que que eu não faço três vídeos por dia? Cinco vídeos por dia? Dez vídeos por dia? Por que que eu não vou dando isso pra minha galera? Essa é uma reflexão que eu tô desde o ano passado e tô muito inclinado a realmente entender profundamente sobre isso. Minha pergunta pra ti é o seguinte. Tem lógica no que eu tô falando aqui? Tem lógica e ela é baseada em coisas que já aconteciam na própria televisão. Por que que a televisão ficava ligada o dia inteiro com um monte de programa? Retenção, audiência, né? E obviamente que se você fizer isso você tem que pensar em como você vai monetizar isso. Tudo bem. Você vai trazer patrocinador. Vou trazer patrocinador. Vai ter uma lógica econômica. Vai ter uma lógica econômica. Mas pô, meu. O que justifica? Tu entendeu? Entendi. E assim, trazendo, tem esse aprendizado, mas trazendo pra uma lógica hoje de YouTube e principalmente Reels, TikTok, faz sentido você aumentar o volume? Primeiro que no YouTube quanto mais conteúdo você fizer evergreen, mais indexado você é, mais audiência orgânica você vai ter, mais adscense ao longo do tempo. Paga dividendos, né? Já é e hiper mega inteligente por si só. Por si só. Então assim, ali quanto mais você fizer melhor. Tá bom. Porque tá simples a lógica, né? E o Reels e o TikTok por conta do algoritmo entregar pra pessoas que ainda não te seguem majoritariamente e quantos milhões de pessoas ainda não te seguem, né? Então esse é o fato. Então ali, quanto mais você fizer, mais possibilidade você tem de trazer gente nova pra dentro do seu canal, pra dentro do seu equação, pra te conhecer, etc. Então ali é menos sobre a frequência que a gente tava falando até agora, disposição de vezes para a mesma pessoa. Ali de fato você tem um ganho em audiência nova, em trazer gente nova. Isso é TikTok. Você tá falando de TikTok? TikTok, Reels. Tá. E o próprio Short de alguma maneira, né? Também tá indo por essa lógica e tal, né? Então é diferente de você fazer quatro posts no feed no mesmo dia. Porque ali vai haver um certo nível de canibalização. Porque as pessoas passam, se você aparecer para as mesmas pessoas no mesmo dia quatro, cinco vezes, há um certo cansaço ali. E aí dados já mostram isso, que quando você faz muitos posts por semana, a sua taxa de engajamento cai, a sua taxa de alcance. Pode ser que aumente um pouco pela somatória, mas a taxa de engajamento não compensa, porque você cai em taxa de engajamento. Então não compensa você aumentar só pelo alcance porque você cai em taxa de engajamento. E por que que cai? Porque as pessoas cansam, elas param de interagir, porque eu já interagi no post lá da manhã. Concorda que é meio psicologia isso? Cara, eu já interagi no post da manhã, eu interagi no post do segundo, aí apareceu o terceiro, o quarto, eu já não vou interagir porque eu vou, sei lá, sei lá, já interagi. Mas não tem a lógica do cara assim, de manhã você posta, pega a galera da manhã, de tarde a galera da tarde, de noite a galera da manhã. Tem essa lógica também? Porque eu já vi isso aí. Olha, aí a gente volta para a lógica de quem está assistindo, de você entender quem é a sua audiência com base em dados. Eles abrem quantas vezes o Instagram por dia, seu público? Entendi. Porque se eles abrirem uma vez só, é aquela história que a gente já falou. O Instagram vai escolher baseado na... Se é 3G, negão, vai te entregar um negócio que come menos do teu dado. Por isso que é legal o Instagram, porque o Instagram está no momento que as pessoas abrem várias vezes ao dia. Então você pode talvez operar sobre essa afirmação. Mas eu não tenho esse dado. Do tipo assim, quantas vezes as pessoas abrem por dia o Instagram? Eu tenho o dado assim de quanto tempo as pessoas gastam no Instagram, mas não quantas vezes elas abrem. Porque isso determinaria se vale a pena fazer de manhã, no almoço, à tarde, etc. Porque eu estou pegando de fato momentos diferentes. Se elas abrem poucas vezes ao dia, você está gastando uma energia criando conteúdo, etc. E vai ter menos alcance e menos engajamento proporcional. Eu não tenho como achar esse dado. Vai ser uma tentativa e erro mesmo. Esse dado é complicado, porque esse dado só o Instagram tem. Ou o Insta, pô. Esse dado só o Instagram tem. Quantas vezes as pessoas abrem por dia dos seus seguidores? Imagina, cara. Ia ser fantástico. Ia ser fantástico. Não que eu não esteja tentando, tá? Eu como... Aí é o meu papel, tá? Como alguém que quer ajudar as pessoas no mercado, eu tenho o contato direto com o Instagram nesse nível de conversa. Falando, gente, o que seria legal ter no Instagram, no produto, no Analytics, etc. Sim, sim. Para tentar ajudar as pessoas, porque eu, de alguma maneira, estou representando uma grande parcela ali do mercado em dizer o que seria legal ter no produto. O Brasil é o país que está ranqueado em que lugar em número de usuários na meta? Acho que está em segundo lugar. É, cara. Em segundo lugar. Agora, se a gente falar não na meta, se a gente falar por uma ótica de influenciadores, o Brasil é o maior país em número de influenciadores no Instagram no mundo. Então, assim, o Brasil está em número um. Primeiro que o Brasil já é, em termos de influenciadores, é o segundo maior país no mundo que tem influenciadores, né? Sim. A gente tem em torno de 500 mil influenciadores acima de 10 mil seguidores. Tá. Isso já é mais do que engenheiros civis, do que dentista, do que arquiteto, etc. Igual a mais ou menos o número de médicos que a gente tem no Brasil. Tá bom. Quando a gente desce esse nível, isso é a fonte da Nielsen, tá? Nielsen é... Nielsen. Então, quando a gente desce para acima de mil e não acima de 10 mil, quando a gente desce um pouco, chuta. Quantos influenciadores tem no Brasil acima de mil? Mas se você chama de influenciador, se a conta já tem mais de mil? Não. Aí a pesquisa, na metodologia, eles olham se a pessoa já fez publi post, se ela já usou a hashtag publi. Por mais que tenha sido uma... Uma vez só. Uma permuta, vai. Tá bom, tá bom. Eu não fui pago, mas você me deu o produto, eu falei do produto. Então, olhando o que isso é que eu tenho? Olhando esse comportamento publicitário. Pô, cara, então você está falando de 500... Vou dar um chute aqui, uns 2 milhões? Uns 5 milhões? Quem dá mais? Quem dá mais? 12,8 milhões de influenciadores no Brasil. É um mercado que já está pronto para a influência. É o mercado da influência. É a economia da influência. Cara, 44% da população brasileira segue influenciadores e só o dobro da média mundial. Eu vi um post teu, né? É o dobro da média mundial. O quanto que a galera toma decisão, nos últimos 2 anos tomaram decisão de compra baseada em influenciador. Cresceu. Crescendo e continua crescendo. Influenciadores é a segunda maior fonte de decisão do brasileiro para decidir o que comprar. Muitos deles não sabem que foram influenciados. Então, quando uma pesquisa pergunta você já comprou alguma coisa que o influenciador indicou? Muita gente fala assim não sei. E tem gente que fala não. Só que mesmo contra os dados eu posso dizer sim. Parte dessa galera que falou não nem sabe que foi mas foi influenciado. Porque muitas vezes não é assim olha, gente olha aqui o livro e tal porque eu estou falando e compro o meu livro. Muitas vezes cara, você falou do livro de uma maneira espontânea lá porque você estava lendo um livro você indicou o livro e a pessoa viralizou que ela nem sacou que você é o influenciador. Sim. Por quê? Porque todos nós somos influenciadores em menor ou maior grau. Exato. Não existe o influenciador. Todo mundo é influenciador. Então, se um colega de trabalho falou de um negócio pela mídia social e você comprou aquilo você foi influenciado por um influenciador. Porque todo mundo é em maior ou menor grau. E esse número de 12.8 diz uma coisa muito importante para a estratégia das marcas. Que brasileiro quer ser influenciador. Concorda? Todo mundo quer ser influenciador no sentido todo mundo quer ter um destaque todo mundo quer ser reconhecido todo mundo quer ter essa estrela. E isso determinaria na minha opinião uma estratégia de criar nano influenciadores para a marca. Então, pega por exemplo vou citar aqui marca não é merchan nada mas é um case só para exemplo a Boticário criou um projeto chamado Geração Botique eles selecionaram 200 consumidoras acima de 40 anos para treinar essas 200 consumidoras e transformá-las em nano influenciadoras deu treinamento de como criar conteúdo de como ser influenciador etc. para que elas pudessem criar um conteúdo e essa Geração Botique ela tem um propósito embutido que é criar pessoas acima de 40 anos que falem sobre que sejam influenciadoras também porque a maioria é mais jovem então tinha um pouco da bandeira de falar sobre esse tipo de assunto é claro que por trás tem os produtos e tudo mais mas o fato objetivo é que essas 200 já produziram mais de 9 mil posts no Instagram a própria marca não teria condições de criar tudo isso e principalmente não tem autenticidade a marca falando de si ali você tem 200 pessoas falando com prova social com autenticidade etc. então quando você pega esse comportamento de que o consumidor brasileiro quer ser influenciador aproveita transforma o seu cliente no influenciador de sua marca cria um programa e assim cara eu vou te dar um dado um outro dado vai embora Kiso 61% dos clientes você tomou café? não isso tudo é sem tomar café? porque me pediram para não tomar café cara me desculpa eu não tomei isso tudo é sem café? sem café e assim 61% dos consumidores seriam mais propensos a comprar mais de uma marca ou engajar mais com ela se eles forem convidados para fazer parte de um programa de comunidade fala de novo 61% dos consumidores seriam mais propensos a comprar mais de uma marca se eles forem convidados a fazer parte de uma comunidade da marca aí eu estou chamando de comunidade já embutindo a história do influenciador de você já colocar dentro dessa comunidade esse programa de transformar clientes em não influenciadores então é sobre comunidade é sobre transformar clientes em promotores é sobre transformar clientes em não influenciadores baseado no que já está acontecendo então esse tipo de leitura Joel que é o fato você está de brincadeira quando você consegue entender e cruzar esses dados e chegar numa decisão estratégica muda o jogo você tem algum dado sobre por exemplo stories antigo o cara gostaria de ter acesso a stories antigo para fazer um repositório de conteúdo e revisitar por exemplo o stories acaba eu estou produzindo stories aí acaba você tem algum dado por exemplo eu toparia eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vejo muitas pessoas me perguntando sobre as minhas lives eu não consigo assistir agora vai ficar salva? é, pergunta de sempre é, pergunta de sempre mas eu nunca vi Joel, eu nunca vi os teus stories antigos vai ficar salvo você tem algum dado se por exemplo a turma criasse um programa de ter acesso a todos os stories na linha do tempo se isso é valor para a turma ou qual a tua hipótese não tenho dados para isso é claro que tem os destaques lá, né do próprio Instagram que você pode deixar no destaque então já teria uma forma de você fazer isso sim e só o fato de ter os destaques lá já diz alguma coisa na minha opinião isso já é uma pista é uma pista só o fato de ter aquela possibilidade significa que existe uma audiência e que existe talvez uma necessidade de enxergar os stories antigos agora o problema dos stories no destaque que eu vejo e aí não é baseado em dados é que aí em termos de usabilidade de produto, tá que ele sempre coloca os mais antigos em primeiro percebeu? que você entra num destaque o stories mais antigo é o primeiro que aparece não é o mais recente sim e às vezes você deixa salvo num destaque lá x um monte de stories naquele destaque ele fica um monte de pontinho e o mais recente está lá em último não está em primeiro e isso faz com que as pessoas não cheguem até o último eles vão sempre ver o seu mais antigo stories do destaque então a minha recomendação seria renovar os destaques ou pelo menos as categorias então tipo vai arquivando os mais antigos e vai renovando deixa ali no máximo cinco ou seis fixados não cinco ou seis destaques dentro de um único destaque cinco ou seis stories o que você tem de dados de destaque? a galera vai lá mesmo? não tenho dados esse aí é só o Instagram que tem não tenho por que que só o Instagram tem? porque tem coisas que tem na API do Instagram então por exemplo taxa de engajamento quantos likes quantos comentários isso a própria API do Instagram te dá então dá pra MLabs dá pra quem usa ferramentas agora destaque não tem dado destaque nenhuma API então a gente não consegue ter acesso a esse dado e por isso que não tem esse tipo de pesquisa em nenhum lugar que só o Instagram tem que aula quanto tempo a gente está aqui? que aula? que aula caraca eu moro em 48 que aula não você está de dentro cara eu vou você vai ver o tanto de coisa que eu vou aplicar boa hoje não tem almoço quero ver todo mundo está de jejum intermitente hoje já mudou em tempo qual que é hoje a tua visão a tua missão onde você quer chegar como que você quer ser visto pra onde você está caminhando qual é o teu próximo desafio profissional o que você sabe muito cara eu tenho a própria MLabs eu ainda acho que tem alguns milestones pra ela então a gente tem ainda pra crescer e pra entregar valor então a gente tem ali um caminho ainda então como empreendedor ali como o cara de marketing dentro do próprio negócio tem um caminho está muito claro mas no meu perfil no meu instagram nos meus conteúdos em si eu iniciei com aquele propósito de criar um conteúdo realmente baseado em dados pra mostrar a lógica etc e eu realmente sinto como você mesmo já colocou pra mim que isso ainda não chegou pra grande maioria isso ainda está muito restrito tá então ainda tenho essa esse objetivo de fazer esse negócio alcançar mais pessoas e aí bom continuar fazendo o que eu estou fazendo talvez um volume maior sim do que eu estou fazendo porque hoje eu tento também me controlar em relação a a deixar isso tomar muito conta do meu tempo e da minha saúde mental sabe tá bom essa coisa de eu tenho que fazer conteúdo eu tenho que fazer conteúdo eu não deixo isso sobrepor algumas outras coisas da minha vida porque eu sei que vira uma loucura e assim eu sei que você é assim também que se deixar cara a gente trabalha o dia inteiro sim a gente não faz outra coisa né então eu coloco na minha agenda os meus os meus compromissos e eu cumpro com esses compromissos inclusive de academia de fazer a alimentação e tudo né então eu sou bom de cumprir com as coisas cara determinou nutricional é isso que você tem que fazer tá bom vou fazer comprometimento total né e ter aquele tempo no dia né cara pra poder ficar um pouco com os filhos etc então assim ah não deu pra fazer dois poxa tá tudo certo mas assim você por exemplo tem uma tem uma ambição ou tem um objetivo de sei lá palestrar mais dar mais cursos tá mais exposto porque você acredita que essa conscientização é importante que só tá no começo isso ajuda teu negócio tá no teu road map isso eu acho que tudo isso é a simbiose dessa história toda o que que significa ele é uma consequência né então eu entendo que dar mais palestras etc vai ser uma consequência dessa exposição de chegar a mais pessoas entendi hoje eu já dou bastante palestras então eu já viajo bastante já esse mês eu passei um final de semana em casa só sempre viajando dando palestras etc e estaremos juntos na RD Summit por exemplo então estamos juntos lá e tal então assim dar palestras eu já tenho dado dá pra aumentar nunca é demais pagando nunca é demais então assim isso tá tudo certo mas eu acho que eu por exemplo eu tenho cursos grátis já tem mais de 100 mil alunos em cursos grátis eu quero fazer mais cursos sim mas assim pra explicar mesmo essa lógica de como analisar de como transformar dados em informação esse é o tipo de curso que eu ainda não criei eu já criei outros tipos de cursos mas esse tipo de curso mais baseado nessas lógicas nos dados assim pouco já fiz curso então fazer curso sim porque eu acho que eu vou me satisfazer no sentido do propósito sabe tá cumprindo o propósito de criar alguma coisa de valor que é diferente daquilo que eu vejo que tem no mercado e tal então sim faz parte é uma pergunta meio filosófica pra pensar parar pra pensar na vida e eu tenho uma vontade realmente de unir mais pessoas de criar uma comunidade própria dessa galera que pensa baseada em dados sabe uma galera que já virou a chavinha e que não deixa a vida correr pelos hacks e pela fórmula e começar a ter mais senso crítico pensamento crítico isso é um negócio que eu fiz esses dias eu falei que galera eu fiz um reels só pra chamar a atenção dos meus seguidores falando galera tenha mais pensamento crítico pra analisar os meus posts você já leu Fact of Funness? não sabe que livro é esse? não é um livro de um cara chamado Hans Rosling e ele fala sobre a importância de tomar decisões baseadas em dados boa Fact of Funness anota aí e eu li tem uns dois anos atrás foi muito legal e ele tem um software chamado Gapminder que fala sobre como é que tá o mundo em vários aspectos muito legal esse livro cara a arte não na verdade é a arte de tomar decisões baseadas em dados ele fala sobre um estudo por exemplo que o ser humano tem uma capacidade de prever o futuro tipo igual um chimpanzé 33% só a gente é ruim pra caramba de prever e tem uma máxima agora já leu aquele livro As Cartas de Bezos? já e tem uma passagem assim existem decisões boas e decisões ruins e tudo isso é determinado pela matemática eu acho bem legal essa parte de usar os dados a nosso favor e tem o pensamento crítico porque o pensamento crítico é essa história de você não sair fazendo porque alguém falou de você ter minimamente não é criticar ninguém é diferente o pensamento crítico é você de fato parar pra analisar e ver se aquilo pro seu contexto faz sentido e como é que você adapta aquilo pro seu contexto e minimamente ter uma mentalidade baseada em dados entendendo que você tem que testar não é que aquilo vai funcionar porque aquilo de repente funcionou pra você então vai funcionar pra mim é testar é ter aquela lógica de plantar semente é ter a lógica de transformar dados em informação gerar hipóteses é tipo um método científico você tem que estar o tempo todo testando coisas isso é um pensamento crítico também não acreditar nada que você vê em primeira instância isso serve pra tudo serve pra política serve pra marketing serve pra tudo não sair acreditando em tudo Kizou você curtiu o papo meu irmão? é demais cara eu tô aqui com um to do vou ter que trabalhar no meu to do antes da gente ir embora onde que a galera acha marketing digital na era digital embalde marketing e o de tendências o de tendências cara o melhor lugar é a Amazon geralmente a Amazon tem bom preço link na minha bio tem um link direto pra todos os livros então arroba é riquizo fala aí como é que a galera te acha às vezes as pessoas procuram Rafael Kizou é claro que vai aparecer no resultado de busca mas o meu arroba é arroba rkiso 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 e aí também nas outras plataformas todas mas ali no Instagram Instagram Youtube TikTok LinkedIn Facebook Facebook também mas menos Facebook que eu tenho mais é um grupo lá no Facebook da galera do social media exponencial então eu fico mais no Facebook junto com esse grupo fechado que é um grupo nosso lá e tal que eu ajudo a galera por lá puta que animal velho antes da última pergunta vamos falar pra galera o recadinho do Edu olha galera aqui ó antes da gente finalizar sempre eu tenho uma última pergunta lembrar aqui da Edu lembrando Edu é a plataforma hoje que eu uso pra hospedar os meus produtos digitais é lá que eu faço minhas vendas online tanto de produtos físicos galera quanto de produtos online de cursos de palestras seminários já vendi livro lá já vendi palestra já fiz o ARAH lá e por que que eu uso a Edu bom tem vários motivos eu gosto da taxa eu gosto do atendimento eu gosto da galera que trabalha lá da causa a galera que é liderada lá pelo Eugênio todo mundo que tá lá na Edu então foi por lá que eu comecei é lá que eu tô foi lá que eu fiz minha primeira venda online turma e hoje você também pode ter acesso é muito fácil se você se cadastra lá é de graça você não paga um centavo e você pode começar a fazer as suas vendas online e começar a empreender ou fazer sua renda extra então meu tem aqui o Carreco na tela na descrição tem um link lá clica lá e conheça mais você vai fazer parte dessa comunidade junto comigo beleza? é isso aí turma é isso aí Kizo eu sempre faço uma pergunta na saideira aqui essa eu quero ouvir de você se você pudesse dar uma mensagem pra sete bilhões de pessoas no mundo todo essa mensagem vai chegar o algoritmo vai entregar cem por cento de entrega que mensagem seria essa? era uma mensagem que eu aprendi ao longo do tempo que eu acho que pode servir pra muita gente se você for a pessoa mais inteligente da sala sai da sala cara você tem que ter pessoas ao seu redor melhores do que você pra você aprender e continuar aprendendo a gente nunca sabe de tudo a gente é um eterno aprendiz é dessa forma que a gente vai continuar evoluindo e é por isso que a própria espécie humana continua evoluindo que a gente consegue de alguma maneira passar adiante a informação e o conhecimento Kizo que aula obrigado eu que agradeço foi uma honra você sabe que eu gosto de você pra caramba e hoje eu gostei mais a reciprocidade é verdadeira é verdadeira estamos juntos sempre que quiser falar de dados você já sabe com quem que falar galera esse foi o JJ Podcast esse é o Rafael Kizo pra quem ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal curta compartilhe comenta pra quem ainda não é cliente da Eduz vai lá na Eduz pra quem não segue o Kizo vocês estão perdendo muito tempo porque esse cara aqui tem muito pra somar e muito pra mudar a sua vida também obrigado por vocês estarem aqui grande abraço a gente se vê no próximo JJ Podcast tchau 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 A CIDADE NO BRASIL